Hoje a gente vai começar um módulo novo aqui no curso, a gente vai tratar de inversores de frequência, em especial inversores do tipo VSI, essa é a topologia mais usada nos sancionamentos elétricos disponíveis no mundo, em indústria, amplamente utilizada para verificar controle de torque e, consequentemente, controle de posicionamento de portos no espaço. Tem mais topologias, não é só a topologia de inversores, é fonte de tensão devolta de sursing vertical, tem a current sursing vertical também, tem topologias de mais níveis, tem multi níveis, com 3, 4, 5 níveis, a gente vai também fazer uma visão sobre elas, até para entender o que o mercado disponibiliza, o que a tecnologia mundial tem para tratar do controle de torque em máquinas de indução. Máquinas de indução e de máquinas C.A. no geral, também máquinas simples, com o controle que, em aplarações que demandam controle de torque, também vão usar em inversores de frequência. Por vezes é a mesma topologia, várias das estruturas são comuns, isso vai mudar o controlador. Bom, então, começando, eu queria explicitar bem a função da inversor de frequência. E, para isso, eu coloquei aqui um diagrama de blocos, que deixa bem clara essa função. Então, a gente precisa, no final da aplicação, de ter controle de torque eletromagnético no eixo mecânico de máquina C.A., no possível da lei de Newton. Ao ter controle de torque, você vai ter controle da aceleração angular, que aparece aqui nesse eixo. A gente sabe que o torque eletromagnético, parte dele é construído pela carga, que eu simbolizei aqui, e parte dele vai ser utilizado para acelerar o conjunto rotativo associado ao eixo mecânico. Ou seja, a máquina é uma fonte de torque, e essa fonte alimenta duas cargas, a carga do cliente e o sistema rotativo presente ali no eixo. Se você tem controle de torque na sua mão, dica onde? Então, você vai ter controle da aceleração angular. Se você tem controle da aceleração angular, você tem controle sobre todas as trajetórias mecânicas que o corpo pode ter um espaço. Por quê? Ao ter controle da aceleração, a aceleração é dinamicamente acoplada à velocidade angular. E a posição angular é dinamicamente acoplada à velocidade. Então, tendo controle de torque, você tem controle de aceleração, tendo controle de velocidade, tendo controle de velocidade, você tem controle de posição. Você tem pleno controle sobre as trajetórias mecânicas de corpos que vão ser conectados aqui no eixo. E nessas aplicações, especial aqui no Brasil, que a gente trabalha muito com commodities, você tem que manipular massas muito elevadas, ou seja, são produtos de baixo valor agregado. Para que a gente tenha rentabilidade no comércio desses produtos, você tem que vender muita massa e muito volume desses produtos. Então, você manipula corpos muito pesados no espaço. E o manuseio desses corpos demanda um controle muito bem feio. Então, se você for tirar um contêiner do navio e colocar sobre um vagão de trem, você tem que estacionar aquele contêiner ali como se você estivesse colocando uma folha de papel na mesa. Pode ter lá 30 toneladas, você vai ter que colocar como se fosse uma folha de papel. Vai para um contêiner desse que está lotado de televisão de LCD, por exemplo. Colocou como sem controle, você vai estragar. Então, você vai ter que garantir um controle muito bem feito sobre as trajetórias mecânicas que esse corpo vai desenvolver no espaço. Para isso, você vai precisar ter um controle muito bem feito de torque no motor. Em uma máquina de introdução, o controle de torque é feito pela alimentação dos seus terminais elétricos. Se a gente fosse alimentar essa máquina direto da rede de energia da concessionária, a gente já tem disponível um sinal de tensão trifásico cujas características são impostas pela concessionária. São três sinais de tensão com amplitude, frequência e defasamento angulares impostos pela concessionária. Você não tem como escolher a forma que formar o sinal de tensão. E sob esse padrão de alimentação que a concessionária impõe, você só consegue operar aqui a máquina de indução com a curva de torque do motor contendo esse formato aqui, a curva de torque por velocidade mecânicas. Por exemplo, uma máquina de categoria I. Você não tem como operar de uma forma diferente. E o que acontece com o sinal dessa forma? A gente sabe que a região estável de operação, tipicamente do pico de torque para frente, e que essa região é uma região curtinha, região de baixo escorregamento, você vai ter isso aqui nessa faixa inteira, contemplando aí 5 a 7% da faixa plena de velocidade da máquina. Então, se for uma máquina, por exemplo, que opera 1.800 RPM, isso aqui vai estar no máximo aí uns 7% de 1.800 RPM. Se fosse 5%, 90 mais... 36 RPM, 126 RPM aqui, ó. Tá? Então, agora operar entre 1.800 a 1.674 RPM. Tá? No máximo, sempre que o ponto nominal está no valor, nem está aqui no valor de pico. Tá certo? Esse valor de pico é só o valor estado. Tipicamente, a estabilidade de operação ocorre daqui pra frente. Tá certo? Estabilidade por quê? Porque é a região onde a máquina, tipicamente, tem capacidade de rejeição de carga. Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, se você... Por exemplo, se você tiver uma carga aqui, né? Que seja uma carga quadrada, igual uma bomba ou um ventilador, né? Você vai ter essa característica aqui, ó. Se, né? Essa carga subir, por exemplo, você abrir um damper qualquer, tá? Um sistema, uma máquina de sinta, tá? Você vai ter mais vazão numa mesma pressão, tá? Então, você vai subir aqui o torque de carga. O que que acontece aqui? O aumento do torque de carga vai incutir desaceleração ao conjunto mecânico, tá? Porque a velocidade mecânica não vai variar instantaneamente entre o valor que ela tem inicialmente, né? Antes de você fazer a elevação da carga. Na hora que você eleva a carga, né? Um torque eletromagnético ainda não variou. Se você sobe a carga, você vai ter que cair aceleração no lado, né? Você vai ter que, né? Nem cair. Ou seja, em regime permanente, você está operando com aceleração nula. Então, quando você sobe a carga aqui, o sistema vai ter que ter aceleração negativa. Perder velocidade. Então, vai ter que operar em pontos com velocidade mecânica menores. Aqui, ó. Tá? Só que o que que a gente observa aqui, né? Que com essa elevação de carga, a máquina de indução, ela vai operar, né? Com valores de torque correlatos aqui a essas velocidades que estão se reduzindo. Então, inicialmente ela vai ter esse valor de torque, depois ela vai ter esse outro. De repente, ela chega num valor de torque maior e empata com o torque de carga de novo. Aí, na hora que o torque eletromagnético subiu e empatou com o torque de carga, o que que acontece com o sistema? Para de acelerar. Velocidade constante. Aí, ela vai e estabiliza a sua operação nesse ponto aqui. Tá? Então, o que que acontece aqui? A máquina de indução nessa faixa aqui de escorregamento, onde o torque varia linear com o escorregamento, né? Ela tem capacidade de rejeição de carga. Então, a carga sobe e o torque eletromagnético sobe contra-atacando. Se a carga descer, o torque eletromagnético também desce. Tá? Por vezes isso aqui não vai ser verdade nessa região aqui, por exemplo. Aqui, se você tiver uma elevação do torque de carga, tá? Você pode ter a máquina travando mesmo. Ok? Então, daqui pra trás você não tem essa capacidade bem configurada. Então, essa faixa aqui é curtinha, né? A gente precisa, a gente vai operar nela, tá? A cada velocidade você vai ter um único torque em regime permanente. E por vezes você vai precisar, por exemplo, de um mesmo torque a várias velocidades. Tá? Vamos dizer, por exemplo, você está içando. Eu vou falar de um exemplo de içamento. Você está fazendo um içamento onde você começou, por exemplo, com a velocidade nua e quer subir uma carga qualquer com torque constante. Está com torque eletromagnético constante, né? Observe que da velocidade nula até o ponto nominal, você não tem torque eletromagnético constante. Tá? E isso distributa muito o controle do que você quer fazer. Então, você pode precisar de operar aqui, ó. Em uma ampla faixa de velocidade sobre esse nível de torque. Se o motor operar sobre essa única curva, não há como se atingir esse objetivo. Você precisa fazer com que ele opere sobre outras curvas, né? E, para fazer com que ele opere sobre outras curvas, você não pode aumentar com um sinal de tensão com parâmetros fixos e quais os que a concessionária impõe, né? Então, essa curva aqui, ela é obtida, tá? Para um padrão de sinal trifásico de alimentação igual esse que está mostrado aqui. Com amplitude, frequência e defasamento angulares fixos, tá? Vou colocar aqui, ó. Tá? Essa curva, ela é válida, né? Com um módulo de tensão e uma frequência. Aqui, vou chamar o V1 e F1. Impostos, né, ou fixos. Se você quiser que o sistema opere, por exemplo, com essa velocidade faixa e no mesmo nível de torque, você tem que fazer com que o motor opere sobre uma curva assim, né? Então, vamos dizer que você está fazendo esse aumento da sua carga, ele ganha um pouquinho mais de velocidade, né? Aí você não quer que o torque caia, você quer que o torque suba de novo. Esse ponto não é disponível nessa curva. Você deveria fazer com o motor operar sobre uma nova curva de torque. Para que ele opere sobre uma nova curva de torque, você tem que impor um outro sinal de alimentação trifásico. Tá certo? Aí não tem que começar a semelhar a velocidade, o torque tem que começar a cair. Você fala assim, não, não é possível subir o nível de torque, né? Só que agora eu quero esse nível de torque nessa nova velocidade. Você precisaria alimentar a máquina com outro sinal de tensão. Que levasse a máquina a operar essa ponta de torque aqui. Você precisaria mudar os parâmetros da senoide de alimentação, tá? A senoide é totalmente definida por amplitude, frequência e defasamento angular. Esse é um elemento até indispensável por um bom entendimento desse material aqui, tá? Então, lembrando isso aqui. Então, a gente precisaria promover aqui, ó, uma avaliação desses parâmetros, né? Da alimentação elétrica, para que a máquina operasse aqui, sobre diferentes curvas, sobre a curva que a gente quisesse, tá? E aí, se a gente conseguisse, basicamente, né? Tendo a região dela de operação, né? A gente chama de região de torque constante, semana passada. A gente precisaria, ou a gente gostaria, né, de poder operar com qualquer torque em qualquer velocidade. Então, aqui nesse exemplo, a gente está animando uma operação, né? Com o mesmo nível de torque em ampla faixa de velocidade. O torque está constante e a velocidade está variando de zero até a velocidade no final, tá? Pode ser o contrário também. Você pode querer operar com ampla faixa de torque em uma mesma velocidade. Isso acontece, por exemplo, com um visor automático de carro. Você escolhe uma velocidade, né? E você fala com ele, coloca o torque que precisar para que a velocidade fique constante. Tá? Aí você tira o pé do acelerador e do freio e ele vai naquela velocidade constante ali, né? Se no caso, você tem aqui uma velocidade qualquer, né? E ele está no plano fácil do sistema. Vamos dizer que a gente tivesse um carro híbrido operando aqui no modo elétrico. Então, ele está no plano, o torque resistente de rolamento, da gravidade, né? Do vento, né? Fosse baixinho. Então, você ia precisar de um torque eletrolagnético baixo também, tá? Quando ele começasse a subir o morro para manter aquela velocidade constante, para não desacelerar, o que vai acontecer? Como o torque de carga subiu, você vai ter que subir o torque eletrolagnético. Porque a subtração dos dois resulte em um torque de aceleração novo. Então, você pode precisar de um valor na mesma velocidade com o valor de torque aqui em cima, tá? Então, você vai ter que sair dessa curva de operação aqui, ó. E passar a operar nessa que a gente tem desenhado, tá? Aí, de repente, você pode começar a descer o morro. E aí, a gravidade está promovendo até uma aceleração do sistema, tá? E aí, na mesma velocidade, você poderia precisar de torque negativo. Tá? E aí, a gente precisaria alimentar os terminais elétricos da máquina, né? Como um sinal de tensão apropriado para que nessa velocidade agora, ela dê torque negativo. ou ela perde sobre essa coisa aqui, tá? Então, para aplicações onde você demanda operação com diferentes combinações de torque e velocidade, né? Você não pode alimentar com um sinal trifásico com parâmetros fixos. Você tem que ser capaz de variar a frequência que eu estou mostrando aqui, ó. Então, aqui eu estava com uma frequência baixa, subia a frequência, tá? Você tem que ser capaz de variar a amplitude e você tem que ser capaz de variar o defasamento angular. Por exemplo, aqui esse sinal azul, ó, nesse ponto, ele estava passando pelo 90 graus, né? Da cenoide de alimentação e eu promovi uma variação do defasamento angular de 90 graus por 170. Isso aqui vai ser útil quando, por exemplo, você quiser inverter a orientação entre os ímãs girantes de estator e motor. Tá? Então, a mesma máquina ela opera como motor ou como gerador, tá? Você pode observar, né, qual os dois modos é o presente em determinado momento, né? Tanto no mundo mecânico, quanto no mundo magnético, quanto no mundo elétrico. Todo mundo acoplado, né? Então, no eixo mecânico, você vai observar a operação em modo motor, caracterização de potência saindo dos terminais elétricos para o eixo mecânico, tá? Quando o sinal do torque e da velocidade angular escolha os mesmos, torque eletromagnético e a velocidade angular mecânico. Então, aqui, por exemplo, nesse sentido de torque. Se você tiver a velocidade angular nesse sentido aqui, ó, tá? Os dois no mesmo sentido. Você tem potência, que é o produto de torque em velocidades positivas. Você tá injetando a potência no eixo mecânico, tá? Se você tiver a velocidade num sentido e torque no outro, porque o torque não tá nesse sentido, o torque agora tá oposto, tá? A sua potência, que é uma potência mecânica, que é a marca entrega ao eixo, que é o produto do torque que ela desenvolve pela velocidade do eixo, ele é negativo, né? Aí, com potência mecânica negativa, o que é que nós temos? Subtração de potência do eixo mecânico para os terminais elétricos, tá? Então, você tem modo gerador, modo freio, tá? E, no mundo macinético, isso se manifesta pela orientação dos ímãs girantes. Então, você tem um ímã associado ao estator e um ímã girante associado ao doutor aqui, tá? Se a velocidade mecânica, por exemplo, tá aqui em sentido anti-horário, tá? E o campo gerante do estator, por exemplo, é a componente fundamental dele, que é um ímã associado ao estator, polo norte, polo sul e em cima, tá? Então, se o ímã do estator está gerando para cá, né? E eu estou em modo motor, torque e velocidade no mesmo sentido, o ímã gerante do estator, como aqui, fluxo do estator, ele é adiantado com relação ao ímã gerante do doutor. Ele está gerando no mesmo sentido, o ímã do doutor, tá? Então, os dois estão para cá, se você marcar um ponto de espaço aqui, olha, tá? O ímã do estator passa nessa linha antes do ímã do doutor passar. Em modo freio, o modo gerador, o ímã do doutor é adiantado com relação ao ímã do estator. Então, se a gente tivesse, por exemplo, promovendo a frenagem num veículo ou numa carga mecânica qualquer, o sinal de velocidade mecânica, ele não varia instantaneamente, porque ele tem dinâmica beta, associado ao quê? A um movimento de imersa muito alto, né? Muita massa. Isso não para rápido, tá? E aí, se você quiser uma frenagem, né, brusca, por exemplo, num veículo, num cenário de emergência, você tem que fazer com que a orientação entre os ímãs de estator e o doutor mude. Então, você tem que fazer com que, na frenagem, o ímã do estator fique atrasado em relação ao ímã do doutor. E aí, nessa configuração agora, antes ele estava adiantado, agora, ele está atrasado. Então, o ímã do motor passa numa linha do espaço, só depois o ímã do estator vai atrasado, né? E aí você, nesse jeito, você promove frenagem, o modo gerador dele, tá? Na máquina. E para promover, para sair do modo motor e ir para o modo gerador, um agente que você tem é mexer no perfasamento angular com sinais de alimentação no tempo. Tá igual foi feito aqui, ó. Saiu do 90 graus para o sinais de alimentação e ir para o 270, por exemplo. Aqui na fase A, a fase B e C é a mesma coisa, só que é a fase A de 120 graus no tempo. Ok? Então, o controle pleno do torque passa, em máquina CA, ele passa pelo controle pleno do sinal de alimentação trifásica nos terminais elétricos. E é exatamente aqui que o inversor ajuda, tá? Então, o inversor, ele é um conversor, né, de potência elétrica em potência elétrica, tá? Tem a máquina conversor de potência elétrica em potência mecânica, tá? A transmissão mecânica, vai no vez, converte mecânica para mecânica, né? Então, o conversor de energia, né, o inversor de frequência, ele é um conversor elétrico para elétrico, tá? Onde a gente vai receber, né, potência com sinais de tensão em corrente CA na entrada e alimentar a máquina com sinais de tensão em corrente CA na sua saída também, tá? É comum nessa área as pessoas fazerem o desenho dos conversores, né, pela frequência do sinal que entra e a frequência do sinal que sai, né? Um retificador, por exemplo, que a gente viu semana passada, entra CA e sai CCA. A pessoa só coloca um risquinho aqui e pode dizer que está saindo tensão contínua, tá? Bom, eu fiz aqui também, né, uma representação da forma como ele se comunica com os elementos de uma planta mecatrônica, né? Então, ele recebe potência de uma fonte primária. Tipicamente, em uma operação industrial, essa fonte primária aqui vai ser a rede de energia, né? Com seu sinal trifásico. Não é a única fonte primária que a gente vai encontrar. Se fosse um veículo elétrico, isso aqui seria um plano de baterias, tá? Está mostrado aqui também a interface com o mundo de controle. Então, na verdade, a forma, né, como o sinal de tensão vai ser imposto aos terminais da máquina é algo escolhido na saída de um controlador, tá? Então, tem um controlador qualquer que recebe do cliente, né, em sinais de referência, eu coloco esse asterisco aqui para dizer que esse é o valor desejado, né? Então, o cliente qualquer pode mandar valores de controle de aceleração, velocidade e posição, né? O valor que ele quer que apareça no eixo mecânico, tá? E o sistema embarcado do inversor vai receber reagimentações, né, dos sinais que realmente estão no eixo, né? Velocidade, aceleração, posição e o sinal de corrente também. E aí ele vai executar aqui uma lógica de controle qualquer, né, produzindo um comando de torque que vai ser mandado para um modulador, vai ser mandado, aliás, para uma outra malha, né, de controle que regula torque, que vai então escolher os sinais de comando de tensão que vão ser imposto ao motor, tá? Então, existe essa interface aqui completa entre o mundo de sinais, tá? Que é quem escolhe a alimentação que o inversor vai aplicar e o mundo de potência que replica aqui nos terminais da máquina a solicitação do controlador, ok? Então, é isso que é feito aqui. Então, usando da teoria de controle, né, o inversor de frequência aqui é um atuador, né? Você tem aqui sinais de realimentação, um ramal de realimentação, você tem aqui os sinais de referência dos set points Aqui dentro você tem a lógica de controle, tá? E aqui você tem um atuador que vai trabalhar sobre a planta que você quer controlar, a planta vai ser a máquina Beleza? Então, esse é o contexto onde esse equipamento aparece, tá? Bom, é... Vou falar um pouquinho sobre os socorrupês que a gente tem disponíveis Então, a gente encontra, já em escala comercial, inversores do tipo VSI, chamado Voltat, Source Inverter, tá? Inversor, fonte de tensão Então, ele opera, enquanto na sua saída, sinais de tensão para alimentar a carga conectada a ele, tá? Então, os inversores, ou fonte de tensão, contém uma fonte de tensão, um capacitor no seu varramento CC, tá? Então, tipicamente a gente vai fazer aqui a retificação do sinal alternado da rede, né? Igual a gente viu semana passada, um retificador aqui, mas usado é o retificador de outros, tá? Então, existe a retificação aqui, o sinal retificado, né? Ele é aplicado a um capacitor do barramento CC, né? Que vai servir como um buffer, um armazenador de energia e um filtro, né? Que vai ser sinal de tensão com ripple minimizado E aí, no último estágio, existe a ponte inversora, tá? Então, a rigor, o inversor mesmo, ele é o equipamento que vem desse ponto aqui, desses dois pontos aqui pra frente, tá? Se você for comprar e pedir uma ponte inversora ou um inversor de frequência, tá? Comercialmente eles vão te vender tudo, daqui da entrada da rede até a saída do motor, tá? Comercialmente é um jeito que se entende, tá? Agora, se você estiver projetando ou estiver fazendo análise, tá? Ou em alguns outros materiais da literatura, quando se fala na ponte inversora, que você está conectando, né? Do equipamento que converge CC, né? Sua entrada, para CA na sua saída. Então, são os três, são os três fáceis do motor. Tá? Nessa ponte inversora, pessoal, a gente vai ter aqui a construção de três braços, e cada braço desses vai ter suas saídas conectadas a uma das fases do motor. Então, o braço da fase A está conectado na fase A do estator, o braço da fase B na fase B do estator, o braço da fase C na fase C do estator, né? Nessa topologia aqui, vai chamar de topologia de dois níveis, por quê? Porque aqui na saída, você só pode ter dois possíveis níveis de tensão, tá? Quais são? Se você comanda esse IGBT aqui de cima, tá? Vou colocar o segundo comando dele aqui, chamar de SA, o comando do braço da fase A. O de baixo vai ter que ser um comando complementar ao de cima, né? Você não pode comandar os dois juntos, porque senão você bate um curto aqui no barramento de CC do inversor, tá? Então, você tem que ter uma lógica que garanta que o comando dos dois seja complementar. Então, se você está comandando para ligar algum IGBT de cima, o comando do IGBT de baixo tem que ser um comando para que ele fique desligado, né? Ou vice-versa. E caso você esteja com um comando para ligar um IGBT aqui de cima, tá? Então, se o SA for 1, o que vai acontecer? Entre o ponto A e o ponto O, vou usar esse ponto O como referência de unição de potencial. Então, entre o ponto A e o ponto O, qual que é o potencial que vai aparecer? Mais E sobre 2, certo? Quando E sobre 2 é metade da tensão do barco do CC aqui. Se você comando um IGBT de baixo, a sua SA for 0, o que vai acontecer? Você vai aplicar, né, nesse ponto A saída aqui, o potencial negativo aqui do barco do CC. Com relação ao ponto O, né, esse potencial negativo está E sobre 2, mais baixo. Então, a tensão de saída aqui vai ser menos E sobre 2. Então, são esses dois possíveis níveis de tensão que você vai ter na saída que o compressor tem. Por isso, o nome é o compressor de dois níveis, tá? Se você olhar aplicações, né, que demandam um sinal aqui mais próximo de uma senoide, para reduzir o conteúdo harmônico, aí são alocados mais níveis, tá? Isso tipicamente acontece para aplicações de potência mais alta. Geralmente, quando a gente entra em média tensão, motores, acionamentos maiores do que 250 kW. Eu vou explicar o porquê depois, tá bom? Aí você tem como associar mais chaves aqui em série com o braço e fazer outros arranjos que lhe permitam colocar mais níveis aqui na saída, tá certo? Quanto mais níveis, melhor, porque aí você fica apto a sintetizar um sinal na saída mais próximo de uma senoide. Mais próximo da senoide fundamental, que é aquela que o controlador gostaria que aparecesse na bobina da máquina. menor do conteúdo harmônico do sinal de tensão que você está impondo que você sai daqui. Qual que é a vantagem disso? Com um conteúdo harmônico menor, você tem um conteúdo harmônico de fluxo magnético aqui na máquina menor, tá? Como o torque é produzido pela fração dos ímãs associados a esses fluxos magnéticos. Se você tem conteúdo harmônico no fluxo magnético, você tem pulsação de torque, tá? A pulsação de torque leva aqui a vibração mecânica do conjunto, tá? Inclusive na carcaça do estator. E o vírus é inaceitável, né? A partir de certos patamares, né? Para a qualidade do produto que vai ser feito mediante a ação da nossa máquina elétrica. Você compromete a qualidade do produto e aí você não tem como conviver com aquele torque pulsante, tá bom? Então, reduzir aqui o conteúdo harmônico de alimentação tem associação direta com elementos correlatos à qualidade do produto ou à segurança operacional da planta, tá? Vibrar não é bom. Você fala, pô, mas vai vibrar a carcaça do estator e a gente tá falando do torque no eixo do rotor. Sim, né? Por quê? O mesmo torque que aparece no eixo do rotor aparece na carcaça do estator, tá? A carcaça do estator desbalanceada, tá? Vibrando muito. Desculpa, se você tiver uma carga mecânica no rotor, conectada ao rotor e ela estiver desbalanceada com alguma excentricidade, você produz vibração mecânica capaz de bilongar parafusos de fixação do pé do motor, tá? Bilongar aço. Tão, tão, tão poderoso que é o impacto, tá? A gente evita vibração ao máximo, né? Imagina, se a gente alimentar isso aqui com um conteúdo harmônico muito alto, essa carcaça vibra e a gente vê, por exemplo, numa refinaria de petróleo bombeando fluido e inflamável em diversos circuitos hidráulicos. Essa vibração da carcaça é transmitida pelo volamento, né? Então, o mancal, o volamento, o eixo. Então, a vibração da carcaça é transmitida ao eixo, que é transmitida ao bombeamento, que vai ser transmitido aos tons, né? Que vai potencializar fadigas mecânicas que podem levar à ruptura e ao vazamento de fluido inflamável nesse tipo de aplicação. Então, assim, né? Vibração pra gente aqui é a mesma coisa de praga de gafanhoto, nuvem de gafanhoto e implantação de arroz, tá? Tão indesejado quanto. Ok? Bom, é... Alguns outros comentários, né? De ficar familiarizado com a patologia, né? A parte retificadora a gente vê que é bastante, né? Quanto à estrutura inversora, né? A gente tem que garantir fluxo bidirecional de corrente para as três fases que alimentam o motor. Isso é um comentário importante. Por quê? Porque a corrente no motor é alternada, tá? E a forma como as chaves serão comunicadas é algo que depende do controlador, tá? Então, o controlador pode, por exemplo, né? Pedir para que essa chave aqui seja ligada, o GBT aqui de baixo cheio, seja ligado, quando a corrente na fase A do estator, que é uma corrente alternada, quando ela estiver positiva, né? Digamos que a corrente já está com esse valor aqui, ó, positivo, né? Circulando em um indutor, né? Na bobina da máquina, que tem uma indutância elevada, né? E aí, em um determinado momento, essa chave esteja comandada, né? Então, o que vai acontecer com essa corrente aqui? Ela vai estar vindo por aqui. Se essa chave estiver comandada, ela vai passar pela chave e descer para alimentar a bobina da máquina, tá? Se o controlador manda desligar essa chave e ligar a chave de baixo, né? A gente vai observar o seguinte. Esse transistor que está no ramal de potência aqui, né? O GBT é um transistor com ramal de potência com uma estrutura MOS no ramal de controle. MOS, metal, óxido, centro-condutor. Óxido é isolante. Então, a gente isola o comando que está ligado aqui a sinais, a eletrônica, né? De sinais que é muito sensível. Então, a gente consegue isolar o comando da potência. Aí, isso é muito bem vindo para não queimar a eletrônica de sinais toda hora, tá? Então, se a gente ligar, se não comandar o ligamento desse transistor aqui e a corrente da carga tiver nessa polaridade como mostrei, o que vai acontecer, né? A gente não vai ter caminho para que essa corrente circule. Por quê? Porque o transistor não vai admitir corrente aqui nessa polaridade, né? Então, o que tem que acontecer, né? Nesse cenário, o indutor, inclusive o indutor, iria impor a tensão que precisasse para que a corrente nos seus terminais continuasse fluindo na polaridade que ela se encontra, tá? Então, ele impor uma tensão muito alta aqui que potencialmente ia forçar, né? A condução dessa chave em regime de ruptura, tá? Então, ele ia queimar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que oferecer caminho para a corrente do motor em qualquer sentido que ela esteja, positivo ou negativo, e para qualquer comando que o controlador mande. Então, o que a gente faz? A gente compõe aqui módulos que são bidirecionais em corrente. Então, aqui, ó, você tem um IGBT que vai admitir corrente nessa polaridade e um de outro em antiparalelo que admite corrente em sentido oposto, né? Embaixo é a mesma coisa, você tem um IGBT que vai admitir corrente aqui nessa polaridade e um de outro para admitir corrente em polaridade oposta, tá? A comutação, pessoal, ou seja, quando o controlador vai comandando a comutação entre essas chaves, né? A comutação sempre ocorre de um IGBT para um de outro, tá? Então, por exemplo, no contexto ou num instante onde que eu marquei a corrente da bobina aqui da fase alta positiva, se nós comandarmos a chave de cima, ela passa pelo IGBT. Se o controlador agora comanda a chave de baixo, ela não tem como passar pelo IGBT de baixo. Então, ela vai passar pelo diodo. O diodo, sim, admite, ou para manter corrente nessa polaridade, o diodo admite corrente no mesmo sentido. Então, ela vai comutar assim, tá? Se nós estivermos no semiciclo negativo da operação do sinal de corrente, que é esse semiciclo aqui, ó, tá? O que que vai acontecer? Se você tiver com a chave de baixo comandada, tá? Vou desenhar outra cor aqui, ó. Estou com corrente negativa, né? A gente saindo da bobina e voltando aqui, tá? Agora entrando aqui nesse nó que é a saída do inversor para alimentar o motor. Então, ela só pode circular por esse IGBT de baixo ou por esse ponto de cima, tá? Se você comandar o IGBT de baixo, ela passa por ele, tá? Se você comanda um IGBT de cima, esse IGBT não oferece caminho para a corrente circular nessa polaridade. Ela vai circular pelo diodo que está aqui em anteparabelo, tá? Então, a comutação, né? Contra vocês. Se você estivesse comandando aqui, desligar essa chave e ligar de cima, a corrente é transferida desse IGBT para esse diodo. Da mesma forma, na hora que você desligar o comando dessa chave e ligar o de baixo, a corrente volta desse diodo com o IGBT novamente. Então, a comutação é sempre entre um IGBT e o diodo da chave da outra chave, tá? É sempre assim que é um subomundo, ok? Então, ela é bidirecional em corrente, tá? Não existe chave bidirecional em corrente e em tensão. Então, aqui, a partir do momento que você colocar a tensão nessa polaridade aqui na chave, não há capacidade de bloqueio porque o diodo vai conduzir. Tá? Nessa polaridade aqui, você até tem capacidade de bloqueio. Por quê? O diodo não conduz. Enquanto você não gatilhar o IGBT, ele também não vai conduzir. Tá? Então, você até consegue bloquear, né? Tensão direta nessa polaridade aqui que eu mostrei. Mas tensão reversa não consegue bloquear tudo. Tá? Bom... Então, essa aqui, né? Que são alguns detalhes da topologia que eu gostaria de mostrar, né? O IGBT aqui está sendo apresentado para alguns de vocês pela primeira vez. Então, ela é uma chave, né? É... Que tem, né? A conexão entre o ramal de... É o transistor, vou começar aqui no ramal de potência, tá? O transistor bipolar, com o gate isolado. Eletricamente isolado, tá? Então, essa isolação elétrica, ela é sensacional para que o ramal de potência não seja conectado à estrutura delicada do ramal de controle. Onde está a eletrônica de sinais, onde está o microcontrolador, né? Você vai trabalhar com 3 volts, com 5 volts. Sinais com baixíssima tensão, baixíssima potência. Então, a chave é construída com essa finalidade, com essa estrutura, tá? Comentamos também, né? Há algum tempo aqui, se a gente vai usar diodos rápidos, tá? Porque aqui nós vamos ligar e distribuir essa chave numa frequência muito mais rápida do que a comutação dos diodos percebidos aqui, que se dá pela frequência da rede, 60 hertz. Aqui nós vamos ligar e distribuir essa aqui a 2.500 hertz, 5.000 hertz, certo? Então, as pequenas de chaveamento aqui são pronunciadas. Aí aqui é um tipo de diodo diferente desse, tá? Você não compra diodos de potência para uso retificador na frequência da rede, ou uso aqui na ponte inversora, do mesmo jeito, são diodos diferentes. Até na terminologia dos fabricantes aí, alguns chamam isso aqui de diodo retificador e isso aqui de diodo rápido, tá? Então, um deles prestigia, né? Tempo de vida longo para portadores minoritários, para você poder ter baixas perdas em condução direta, e o outro prestigia tempo de vida curto para portadores minoritários, para que você consiga promover chaveamento rápido com baixa perda em computação. Então, são diodos de funções diferentes. Outra coisa, aqui no barramento CC, tá? Eu dividi o banco de capacitores do barramento CC em 2 para uma conveniência de análise, tá? A construção dele não é necessariamente feita com dois capacitores, tá bom? Você pode ter, das mais diversas associações, você pode ter dois aqui com dois em paralelo, você pode ter um único capacitor, pode ter três em série aqui com mais três em paralelo, mais três em paralelo, as mais diversas associações, né? Quaisquer uma delas pode ser representada por dois capacitores equivalentes, né? Que tenham aqui esse ponto neutro disponível para colocar o terminal negativo no voltímetro, e assim medir a tensão de saída do inversor com relação a esse ponto. Tá bom? Vamos só destacar esse efeito também, tá? Bom, só para a cultura geral, eu queria mostrar para vocês aqui outras topologias de conversores, tá? Com destaque, o conversor matricial e o conversor com fonte de corrente. Esse aqui é com fonte de tensão, só guarda aqui. Então, com fonte de tensão, ele tem o barramento CC composto como uma fonte de tensão, certo? Capacitor. Então, é uma das coisas, tá? O inversor com fonte de corrente, ele tem já um barramento CC implementado como fonte de corrente, né? Então, a estrutura dele vai ser essa aqui, ó. Vou mostrar aqui a topologia e vou fazer uma explicação de como é melhor dele. Então, o que é a ponte de tensão de saída, que é a ponte de tensão dessa natureza? Eu vou desenhar aqui mais completo. Então, aqui tá bom, o inversor de saída, tá? A interface com a rede de energia, o barramento CC-V, tem essa estrutura aqui, ó. Então, a interface dele com a rede tem que ser com um retificador controlado. Tá? O barramento CC dele tem indutância, tem um indutor, não um capacitor, tá? Pode colocar um indutor só em cima, ou um em cima e um embaixo. Um em cima e um embaixo é bom pra criar uma impedância alta pra ruído de modo comum. A ruído de modo comum circula num comum, né? Igual nos casos todos do sistema. Então, você coloca, né, aqui um filtro pra ruído de modo comum com essa estrutura. E aí vem a ponte inversora, que é essa que tá mostrada aqui, né? Que tem a associação aqui de um tiristor com um GTO com um diodo. Outro tiristor com outro diodo, tá? Desculpa, o diodo vem aqui no meio. O tiristor tá aqui, tá? Por fase. Aí aqui tem a saída do motor. Tem que tá fase A. Repete tudo isso aqui na fase B e na fase C. Então, essa estrutura que eu tô mostrando aqui, tá? Existem também capacitores pra auxiliar na computação. A computação dele é bem mais complicada, né? E aparecem aqui esses capacitores conectando as fases entre si, tá? Vou desenhá-los aqui na azul pra destacar. Entre A e B, entre B e C e entre A e C. Um motor bem conectado na saída aqui. Aqui tá a máquina elétrica. E a gente quer promover o consulgitório, tá? É, bom... Aqui é a energia elétrica. Então, uma pessoa com fonte de tensão, ele vai impor os terminais de saída, né? Como a gente viu a pessoa de dois livros. Ele impõe aqui, aos terminais de saída, dois livros de tensão, né? O positivo do barramento CC quando você liga o GBT de cima de um braço. Ou o negativo do barramento CC quando você liga o GBT de baixo, tá? Aqui a pessoa com fonte de corrente, ele vai impor dois livros de corrente, tá? Então, se a corrente no barramento CC, ela é praticamente constante, né? Você tem um grande indutor aqui, com uma corrente elevada, basicamente constante, né? E o que que vai acontecer? Se você comandar essa chave aqui de cima, né? Você vai ver que essa corrente vai circular por essa chave, tá? E a operação dele é o seguinte, Monsalé. Ele opera com a corrente indo por uma fase do motor e voltando pela outra, tá? Então, se eu colocar aqui as bobinas das três fases da máquina... Imagina ela aqui fechada em estrela, né? Se for fechada em delta, é só pensar na estrela equivalente ao delta, tá? Então, a corrente, ela sempre circula aqui, né? Entrando no motor por uma fase e saindo por outra, tá? Pode estar, por exemplo, entrando aqui pela fase A e saindo pela D, tá? Ela sai, você tem que oferecer um caminho pra ela, né? Tem um modulador que comande corretamente as chaves pra que a corrente tenha condição de circular. Então, ela vai passar por aqui, né? Passa pela bobina da fase A, subir pela bobina da fase B e voltar pela bobina da fase B para o barramento CCU. Então, sempre dois braços conduzem ao mesmo tempo. Igual no retificador, a gente tem o mesmo comportamento, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Quando você escolher, né? No braço da chaveira, você escolher que a corrente vai circular pela máquina, né? Nesse grupo da fase A aqui, né? Você vai ter que comandar esse tiro estorto, tá? E aí, a corrente de saída aqui vai ser positiva na fase A. Então, você vai observar que a corrente está torta nesse tipo de cenário. vai ser positiva, tá? Pra se aproximar o máximo possível de uma corrente senoidal, que é o que a gente gostaria, e a gente mantém essa condição de corrente por 120 graus para elétricos. Então, essa corrente inteira, ela vai circular na fase do encostador, tá? Por 120 graus, tá? Depois, né, ela é transferida entre a fase B e C, né? Fica 60 graus aqui sem conduzir. E aí, você promove o retorno da corrente, né? Em outro momento do tempo, pelo conjunto aqui, que complementa o braço da fase A. Aí, ele vai admitir, né? Quando a corrente estiver voltando pela fase A do estator, tá? Vai voltar pra esse ponto. E ela não tem como circular pra cá, ela tem que circular aqui pra baixo. Então, você vai ter corrente negativa, né? Você vai manter a fase A com essa corrente negativa também por 120 graus elétricos, né? Depois, você repete a operação, né? Igual acontecia com a corrente de entrada numa ponte retificadora de distor. Tá? Então, esse é o modo de condução de corrente dele. Sempre duas pontes, sempre duas fases somente, né? Aqui, por exemplo, a fase A, nesse intervalo que ela tá zero, a corrente tá indo pela B e voltando pela C, ou indo pela C e voltando pela B, tá? Mesma coisa aqui nesse outro intervalo, ok? Nessa operação aqui, a tensão de saída vai ser determinada pela carga. Então, é o complementar do que acontece com o inversor de fonte de tensão, né? No de fonte de tensão, você impõe a tensão na saída e a carga determina a corrente. No conversor tipo CSI, tá? Você impõe a corrente e a carga que vai impor a tensão, tá? É o complementar, né? Esse sinal de tensão que você via aqui no inversor B, com tensões do inversor BSI, você vai ver concorrentes do inversor tipo CSI, tá? Esse inversor, pessoal, ele, uma vantagem considerada pelo BSI, né? É a capacidade regenerativa natural dele, tá? Então, você não precisa de nenhuma estrutura complementar para viabilizar o retorno de potência do eixo pirâmico para a rede e a energia elétrica, tá? Então, em plantas industriais, né? Que têm cargas pesadas, né? Que demandam muita potência a serem manipuladas, né? E que têm frequentes frenagens, né? Regenerar potência para a rede é algo nobre, porque reduz brutalmente a conta de energia, né? Isso vai acontecer quando, por exemplo? Com descida de samenta. É o clássico, né? Você vai ter... Você tem aquela energia potencial gravitacional, aquilo não vai virar energia cinética. Não pode cair em queda livre. Tem que descer aquilo controlado. Então, você vai ter torque em um sentido e velocidade mecânica em outro. Torque eletromagnético em um sentido, né? Quando está atacando o torque de carga, que o torque de carga vai ser para baixo, e velocidade mecânica para baixo na descida, tá? Então, o que você vai ver aqui? Potência negativa que o produto é que torta a velocidade. Então, você vai estar removendo a potência do eixo mecânico. Como a potência não some, ela vai ter que aparecer nos terminais elétricos tamanho, tá? E aí, se você conseguir embutir essa potência aqui na rede de alimentação de fase, tá? Você economiza um dinheiro considerável na sua conta de energia, né? E essa estrutura, ela visualiza isso. Por quê? Se você tiver com frenagem aqui, né? Mesmo embora a corrente sempre seja positiva, né? Os direstores aqui na ponta de entrada não permitem fundo de corrente negativo do barramento aqui para a rede, mas eles permitem que você os comande com âmbulos de disparo maiores que 90 graus. Aqui que a gente viu semana passada, com as pontas que eu estou, comandou com âmbulos de disparo maior de 90 graus, a tensão média de saída fica negativa. Então, você passa a ter corrente positiva com tensão negativa aqui, significa o quê? Potência injetada desses terminais para a estrutura conectada a eles, que é a própria rede. Então, então, é uma estrutura naturalmente regenerativa, tá? Outra coisa, se você tiver um ponto-circuito qualquer aqui na saída, os computadores do barramento do CC, eles são computadores grandes, tá? Eles vão limitar o valor dessa corrente curta. Isso não acontece com pessoas no tipo de construção, né? Se você tem um ponto-circuito, ou o barramento do CC, que é o capacitor, ou algum ponto-circuito aqui no ramal de saída, esse ponto-circuito vai ser alimentado pela rede. A gente vai sair da fase A da rede, passar aqui onde o outro, os correntes estavam controlados, o distorce na chave está aqui, alimentar o corpo e voltar para uma outra fase qualquer, tá? Sem ninguém alimentar o corpo, tá? Eu testemunho que eu já tive presente, próximo a uma pessoa com fonte de tensão, de média tensão, em um vento, que é vento de curta, tá? Eu tive muito medo de ficar surdo. A tampa, eu via a tampa com a pessoa estufar e voltar, tá? E um barulho que me deu um zumbido, tipo sinal de ocupado, de telefone fixo, antigo, uma semana, um dia inteiro escutando aquilo, tá? Então assim, em aplicações de grande porte, segurança, qualquer tipo de aplicação, grande ou pequeno porte, tá? Mas se redobram os cuidados, tá? Em um contexto de grande porte, eu testemunho para vocês que não é brincadeira, tá? Eu vi a tampa do painel estufar e voltar. Se ela fosse projetada para frente, não tem diferença nenhuma de um tipo. Nenhum, é de forma avaliada. Hoje é um curto-circuito que começou a multilível, que teve um desbalanceamento entre os capacitores do barramento CC. Um dos capacitores explodiu e levou ao curto-circuito. Tá? Essa estrutura aqui, ela é mais segura nesse aspecto. Por quê? Se você bater um curto aqui, ó, você tem os rindutores para limitar a corrente de curto. Ainda mais aplicações de grande porte, outro ponto de destaque, né? Aplicações de grande porte, tipicamente maiores que 250 kW, elas vão ser limitadas em média tensão. Então você tá mais próximo do ponto de acoplamento comum com a concessionária. É onde a sua corrente de curto-circuito também é mais alta. Então aplicações de baixa tensão, tipicamente você já passou por transformadores, né? Desde o ponto de acoplamento comum com a concessionária até chegar ao ponto de acoplamento do inversor, você já passou por mais, tipicamente mais distância em cabo e mais transformadores. Então você tem mais elementos que limitam correntes de curto-circuito em acidentes. Pra aplicações de média tensão de grande porte, você tá em pontos do seu sistema elétrico onde a corrente de curto-circuito é mais alta. Tá? Não passou por tantos transformadores pra baixar a tensão. Tipicamente você vai conectar aqui numa empresa grande, vai conectar aqui na concessionária 13.8 KV, 69 KV, né? Então você vai estar mais próximo desses níveis de tensão aqui. E aí as eventuais acidentes vão ser alimentados com correntes de curto mais altas também. Então ter uma estrutura que te proteja com relação a isso é bom, tá? Vantagens de curto. Agora, a desvantagem pessoal é a computação. Você tá com duas, ou seja, quando você precisar transferir corrente de uma fase pra outra, né? Pra promover uma alimentação em corrente alternada na máquina, você tem que promover. Por quê? Pra criar o campo girante. A única forma você ter um imã girante na periferia da máquina, consequentemente ter torque, tá? É conseguir impor um sinal de corrente, né? Defasado entre as três fases da máquina. Vão ser montadas a 120 graus de defasamento no espaço e alimentadas com 120 graus de defasamento no tempo, né? E essa é uma condição, né, necessária pra que você produza um imã girante que vai estar aqui no periferia. Você só vai ter torque se esse imã girante girar. Imã girante. Temos girar. Pra girar você tem que ter corrente alternada defasada aqui. Então, não, você vai ter que fazer, porque em um determinado momento essa corrente da fase A aqui seja transferida pra fase B e depois pra C. Tá? E aí nós vamos estar com um computador conectado em série com o outro. E aí a computação não é fácil, né? Então, quando quisermos, por exemplo, transferir a corrente que passa nesse ramal aqui da fase A para a fase B, tá? Então, a gente vai ter que criar uma estrutura pra desligar esse IGBT, esse TIRSTOP ou esse GTO da fase A, tá? Aí a gente entra e os trabalhos fontes e os joules mostrados aqui, né? Você pode ter até se estranhado, né? A conexão em série com duas chases com o ponto de corrente no mesmo sentido, né? Então, agora vai fazer mais sentido. Poderia ser uma só, né? Na primeira vista, você quer que a estrutura só come usa corrente nesse sentido? Você põe um TIRSTOP só. Pronto. Tá certo? Por que o senhor colocou um outro diodo? Né? Então é por isso. Porque na comutação nós vamos precisar desse diodo aqui. Por quê? Pra comutar esses capacitores aqui tem que estar carregados, tá? Eles carregam e ficam esperando o comando para a circulação da corrente em uma nova fase, né? E essa carga que eles têm ajuda a desligar o IGBT que você não quer. Porque esse diodo não deixa esses capacitores descarregarem no motor. Tá? Eu vou mostrar que o Carlos não é... Eu tô vendo... Eu tô só explicando porque o entendimento da comutação dele não é facinho, não. Tá? Eu tô contando aqui e eu vou me fazendo mais claro. Então, pra entender, né, como eu tô comentando com vocês aqui, a corrente em meio dela é sempre transferida de uma fase pra outra. Sempre só conduzem duas ao mesmo tempo. Uma com a corrente entrando no motor, a outra com a corrente voltando no motor. Então, pra gente estudar a comutação, pra você pegar dois braços aqui. Digamos, o braço da fase A que tá com a corrente, né? E o braço da fase C que foi comandado pelo controlador pra conter a corrente que entra no motor. Tá? Então, nós vamos comutar da fase A pra fase C. Ok? Então, eu vou mostrar dois braços somente pra gente poder entender isso com mais facilidade. Eu tô aqui, ó. aqui tem dois braços desse conversor é só um pouco fácil aqui a gente tem um baramento CC que é aquela parte de corrente que está apresentada ali esse baramento CC aqui que está representado como nossa fonte de corrente na verdade a tensão de saída que eu vejo ficar bem controlada com muito doido de cérebro os dois aqui vão acabar se encontrando no mesmo circuito você pode apresentar muito doido de cérebro então aqui está a nossa fonte de corrente você tem aqui um braço com essa estrutura que eu mostrei aqui o tira-estrutura-fouro o tira-estrutura-fouro um outro braço com a mesma estrutura-fouro a imutância entre duas fases do motor que você está computando por exemplo, se você quiser que a corrente no primeiro momento esteja entrando na máquina aqui pela fase A se você agora o controlador agora quiser que ela entre pela fase C a imutância da fase A e C estão associadas em série bom, e aqui os capacitores de auxílio a comutação que são os capacitores que eu desenhei aqui bom, o que vai acontecer pessoal? se no primeiro momento a gente tiver a corrente entrando na máquina por esse conjunto aqui se a gente está com a corrente entrando por aqui passa em uma bobina e volta na outra aqui se a gente quiser comutar o sentido da corrente nessa bobina eu quero pegar e transferir essa corrente para esse outro par aqui o que é que vai acontecer? a primeira coisa esses dois capacitores tem que estar pré-carregados eles só vão ajudar na computação se estiverem com a sua carga plena quando você liga esse tiristor e esse o que é que você vai observar aqui com o ligamento desse tiristor ele começa a conduzir você vai começar a ter condução por aqui bom Obrigado. Nós vamos fazer os desenhos corpais aqui. Tem dois modos distintos aqui durante a montação, tá? Então, com essa estrutura aqui em mente, eu vou mostrar esses dois modos no desenho, que vai ficar mais fácil pra gente ver, tá vendo? Vou explicar também. Tchau, tchau. Tchau. Vou mostrar os sinais aqui, né? E o início dessas fases de produção, tá? Então, aqui, ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, quando a gente liga, né, estava com a corrente circulando por aqui, ó, pra cá. Quando a gente liga esses dois tirostores, tá, você passa, né, a ter corrente circulando por esse tirostor aqui também, tá, e aí você, como esse tirostor aqui não está conduzindo ainda, né, esse capacitor está pré-carregado, com tensão nessa polaridade aqui, ó, tá, não tem essa tensão conforme o último elemento que conduziu, tá. Bom, e aí, quando a corrente passa a circular nessa polaridade aqui, o que que acontece com a tensão no capacitor é dada pela integral da corrente. Então, a tensão nessa polaridade aqui, ela começa a ter crescido, então, enquanto ela está nessa polaridade, no instante inicial, tá, O valor dela está negativo aqui, está Vc, a tensão no capacitor, tá, e tem um primeiro intervalinho, P1, tá, que está mostrado aqui, que é o intervalo no qual a gente vai começar a circular corrente por esse capacitor aqui nessa polaridade. Tá, bom, quando a corrente vai circulando nessa polaridade aqui, né, você começa a colocar cada vez mais carga positiva nessa placa, cada vez mais carga negativa nessa, certo, A tensão, ela vai crescer na polaridade da corrente que está sendo incluída no capacitor, o PVTT vai ser na polaridade da corrente, certo, Então, a tensão começa, a tensão que inicialmente está nessa polaridade, ela começa a crescer nessa outra aqui, tá. Quando essa tensão fica suficientemente alta, o que que vai acontecer, tá, a gente vai ter condição de polarizar diretamente, Esse diodo aqui, ó, são dois diodos em antiparalelo, tá, e com o crescimento dessa tensão, esse diodo aqui entra em condução também, tá, Porque agora você passa a ter tensão positiva nesse terminal do capacitor, que é o próprio anodo dele, e tensão negativa no outro terminal, Então, como esse diodo está conduzindo, tá, e a corrente aqui varia lento, então, o BIDT é pequeno, você tem uma tensão pequena aqui também, Você passa a ter basicamente potencial negativo aqui, então você coloca esse diodo em condução, tá, Mesma coisa acontece aqui embaixo, tá, a polaridade da tensão que antes era assim, ela começa a crescer em sentido oposto, Pela circulação da corrente, é, 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 sobre esse diodo T4, tá, O T3 foi o tilistor que você ligou, você ligou o T1 com o T3, esses dois pares aqui, tá, E aí, com esse, com esse ligamento, ele passa a operar, a corrente começa a circular nessa polaridade, né, E a tensão, então, que antes estava assim, ela passa a ter essa polaridade aqui, tá, certo? Com a tensão nessa polaridade aqui, ó, você passa a ter o caturbo desse diodo em potencial negativo, E o anodo aqui em potencial positivo, ele entra em condução também, tá, Então, no primeiro intervalo de tempo, que é esse que eu marquei aqui, T1, tá, Você vai, é, é, promover essa ação, e ao final desse intervalo de tempo, Os quatro diodos aqui internos estão conduzindo, tá, Então, vão estar os quatro conduzindo, com os quatro conduzindo, Nós vamos ver o seguinte, com essa aqui, Com esses quatro diodos conduzindo, né, Você vai, é, observar que a corrente que vem da fonte, Que a corrente do barramento de CC, ela vai chegar nesse nó, né, Vai se dividir aqui e aqui, né, É, quando ela chegar aqui embaixo, né, Ela vai se dividir entre, né, A, 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 o diodo que acabou de entrar em condução, E o capacitor aqui, tá, E aqui embaixo, ela vai, né, Com esse crescimento da tensão aqui, Você vai aplicar, né, Com esse diodo conduzindo, com a tensão aqui em cima, Crescendo nessa polaridade, Você vai pegar esse terminal positivo aqui, E aplicar ele nessa polaridade aqui, Do, Do indutor da carga, E esse terminal negativo aqui, Do capacitor, você vai aplicar do outro lado, Já que o diodo também está conduzindo, tá, Bom, com a tensão nessa polaridade, Você tem o que? Di, dt, oposto, né, V, E, L, di, dt, Então, se você põe a tensão nessa polaridade no indutor, Você tem di, dt nesse sentido, A corrente começa a crescer pra cá, Tá, Até o momento, Que essa corrente fica igual à corrente da fonte, Ela vai crescendo, 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 né, Inclusive, a carga no capacitor só aumenta, 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 Essa tensão cresce, Desculpa, Essa corrente vai crescendo, Até o momento que ela fica igual à própria corrente da fonte, Quando ela ficar igual à corrente da fonte, Nessa polaridade, O que vai ter que acontecer aqui, né, Essa corrente vai ter que vir daqui, Tá certo? Como a corrente que está aqui, É uma divisão entre a corrente da fonte, E a corrente que vai no capacitor, E a corrente da fonte não se altera, Significa que o que? Que pra ter essa corrente saindo nobre, Tá, Você vai ter que cancelar, Aqui, A circulação de corrente, Nessa, Nesse ramão do capacitor, né, E ao mesmo tempo, Você vai observar o seguinte, É, Que a, No cá todo, Aqui, Nesse distor, Você vai ter esse potencial negativo aplicado, Então, ele está conduzindo também, Tá, Então, você vai botar esse potencial negativo aqui, E essa tensão crescente do capacitor, Vai levar esse potencial positivo, Pra cá, Então, Você polariza ele reversamente, Aí você coloca, Das três junções, Que ele tem, Das três junções metalúrgicas, Do tipo distor, Você vai botar duas delas, Em polarização reversa, Ele corta a condução, Então, Para de conduzir corrente por aqui, Tá, Com o crescimento dessa tensão, Se não se conduz corrente por aqui, Toda a corrente do varramento, Você tem que vir pra cá, Né, Com essa corrente vindo pra cá, Né, Ela pode ainda se dividir, Entre o capacitor aqui, Né, E o tiodo aqui embaixo, Nesse nó, Tá, É, Só que, A, Com o, Com, Né, O crescimento dessa corrente aqui também, Quando essa tensão cresceu, Ela foi aplicada aqui, Né, E aí a gente, Observou aqui, Que a corrente indutor vai crescer, Também, Nós vamos observar que a corrente da fonte vai circular por aqui, Tá, E aí, Na hora que a corrente aqui, Cresce ao valor da fonte, Ela fica constante, Não tem como ter mais crescimento de corrente, Então, O tiodo passa a ser zero, Logo, A tensão aqui é nula, Então, O que vai acontecer aqui? Esse potencial do capacitor, Que é esse aqui, Ele vai ser aplicado aqui, No cadudo desse diodo, E o negativo, Vai ser aplicado no anodo, Esse diodo sai de combustível, Também, Então, Você passa a ter a corrente nesse ramal, Na carga, E o mesmo fenômeno acontece aqui embaixo, Tá, Então, A tensão aqui, Né, Que estava crescendo, Nesse, Nesse capacitor, Né, Ela vai, É, Crescer a um nível tal, Que ela vai, É, Tirar de condução, Esse diodo aqui, Tá, A gente estava crescendo, A tensão, Nesse sentido, Onde eu marquei aqui, Ó, Com a circulação da corrente, Por aqui, Né, Então, A tensão não vai crescer tanto, Né, Que vai chegar um ponto, Quando, É, Coincidente também, Né, Com a circulação, Com a corrente constante aqui, Então, Você vai ter que ir à extensão nula, No indutor, O terminal negativo do capacitor, Vem pra cá, E o terminal positivo, Né, Ou, Desculpa, A tensão positiva do capacitor, Se aparece nesse terminal dele aqui, Esse diodo fica reversamente polarizado, Tá, E para de conduzir também, Então, A corrente vai ter que passar nesse aqui, Tá, Esse aqui está diretamente polarizado, E, Por fim, No transistor, Que circula aqui, Né, Então, Nós começamos, Isso aí é a computação dele, O segundo estágio, São dois estágios, Um primeiro estágio, Esse estágio, Que é essa regiãozinha aqui, Que eu chamei de T1, Vou destacar essas coisas pra vocês, Tá, Mas essa primeira regiãozinha, Que eu chamei de T1 aqui, Tá, É, Onde você, Ah, Tem, Os IGBTs, Desculpa, Os tiristores conduzindo, E uma segunda região, T2, O segundo intervalo, T2, Que é onde você acaba com a mutação, Né, Até tudo ficar estável aqui, Ó, Tá, Que é esse intervalo, Aqui, Ó, Onde, Os quatro dilutos conduzem, Fazendo os capacitores carregarem, E desligarem os que você não quer, Tá, Então, Complicada a estrutura dele, De computação, Aí, Inclusive, Isso é um certo sentido, Já começou com a tensão, Nessa polaridade, Aqui, Em cima, E embaixo, Tá, E acabou, Com a tensão, E polaridade oposta, O que que está acontecendo, Vai ficar no jeito, Com a próxima comutação, Então, Aí, Inicialmente, Você tinha a corrente por aqui, Com os capacitores, Nessa polaridade, Era o que você precisava, Para a primeira, Comutação aqui, Né, Tirar a corrente daqui, E mandar pra cá, Aí, Inverte a polaridade, E fica no jeito, Né, Com a vez que a corrente está passando por aqui, Pra transferir ela pra cá, Tá, Então, Esses dois estágios, Também, Me explicando melhor, O primeiro deles, Você faz isso aqui, Você coloca esses, Capacitores em sério, Por aqui, Tá, No segundo estágio, Ou seja, Até o instante T1, Os dois capacitores, Ficam em sério, Com a carga, A corrente circula, Nesse zigue-zague mesmo, Aqui, E aqui, E aqui, E volta pra frente, Então, Ficam os dois capacitores em sério com a carga, Tá, Quando você liga esse tiristor aqui, Nesse primeiro estágio, Você já vai tirar isso aqui de condução, Tá, Porque por essa polaridade de tensão aqui, Você já vai botar um potencial mais positivo aqui, Né, E o mais negativo aqui em cima, Uma vez que agora você comandou o tiristor aqui do lado, Tá certo? Aí na hora que esse capacitor carrega e inverte a polaridade da tensão, Você liga esses dois diondos, Aí o que vai acontecer? Com os diondos ligados, Você vai ter a imputância da carga em paralelo com os dois capacitores, Aí a corrente que circula agora, Ela tem esses caminhos aqui, Em azul, Vem aqui, Divide pra cá e pra cá, Tá certo? Aqui já saiu no tempo, Aqui ela desce nesse, Nesse, Nesse ramal, Tá certo? A máquina tem uma imputância elevada, Então você não vai zerar a corrente dela aqui ainda, Tá certo? Ainda tem corrente, A parte da corrente ainda tá vindo pra cá, Né, E esses dois diondos também estão conduzindo aqui, Né, E você fecha a condução aqui, De volta pra rede, Tá? Então, ou seja, Você tem, Nesse segundo estágio, Os quatro diondos conduzindo, Os dois capacitores em paralelo com a carga, Tá certo? E o que vai acontecer então, Né, Eles vão ter a sua tensão crescente em sentido oposto, Vai inverter a polaridade da tensão, Vai crescer, 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 Até o momento que a corrente da máquina, Da bobina da máquina, Empata com a da carga, Aí a corrente aqui para de crescer, Né, Que é o momento onde você vai pegar o positivo aqui desse capacitor, Né, Como esse diondo tá conduzindo aqui, Você vai botar ele no negativo aqui, E ou no catodo desse outro diondo, Esse vai cortar a condução dele, E a mesma coisa, Aqui embaixo, Vai pegar e cortar a condução desse diondo, Uma vez você vai fazer com que, O terminal negativo do capacitor apareça aqui no anodo, E o positivo no catodo, Tá? Aí cortou, Né, Esse e esse, Os tiristores já estavam cortados, A corrente agora passa por aqui, Então são dois estágios distintos da permutação, Sistema todo em série, Nesse design, Depois o sistema todo em paralelo, Né, E o capacitor carregando até cortar os diondos que você não quer, Tá? Então esse é um circuito de auxílio à computação, Tá? É complicado de entender, Tá? E tem um probleminha com ele também, Bem considerável, Que é o seguinte, Aqui, Quando a gente estiver colocando, Esses capacitores em paralelo com a imutância da máquina, Você pode ter problema de ressonância paralela, Tá? Que é o seguinte, Por esses ramares aqui, Tá? Vai ser quanto, Né? Menos J, Produto pela soma, Então, A reatância equivalente vai ser menos, Jxc, Vezes Jxl, Dividido por menos Jxc, Mais Jxc, Então, Existe aqui, Uma frequência de ressonância, Tá? Onde a soma desses dois termos, J aqui, Que eu esqueci, A soma desses dois termos, Então, O denominador dá zero, Tá? Esse denominador aqui, Olha, Vai menos J, Sobe o ômega C, Mais J, Vezes ômega, Vezes L, Tá certo? Então, Existe uma capacitância, E uma importância, Que fazem com que, Essa soma do denominador, D é zero, Quando essa soma dá zero, A impedância equivalente vista, Entre esses dois pontos, É infinita, Ressonância paralela, Ressonância em série, Faz com que a reatância equivalente, Ou a impedância equivalente, Dos dois elementos em série, Seja boa, A impedância paralela, Faz com que ela seja infinita, Tá certo? É melhor que você tenha um concorrente, Num sistema, Que tem impedância equivalente infinita, A tensão aqui, Fica altíssima, O que você vai fazer com isso? É explodir o capacitor, Tá? Ele vai entrar em cruz, Ele vai contra os incorrentes altíssimas, E vai explodir, Tá certo? Então, Esse inclusive, É um dos motivos, Que a gente não coloca o capacitor, A rebelia, Em sistema elétrico de potência, Tá? Se você, Ah, Quer corrigir, Fator de potência, Ou, Reduzir distorção harmônica, Eu vou, O SAPK capacitor que resolve, Calma, Estuda o seu sistema elétrico, Primeiro, Porque, Se você, Você vai colocar o capacitor em paralelo, Com o seu sistema inteiro, Se tiver ressonância paralela, Você vai explodir, O capacitor por tensão elevada, Tá certo? E nessa máquina aqui, Isso acontece, Você tem que ter o capacitor, Né? Você tem a importância, Da bobina da máquina, Tá? Então, Se der o azar, De dar ressonância paralela, Né? Se tiver embutido em corriente, Com um determinado conteúdo harmônico, Onde uma das foncenoides desse harmônico, Tem a frequência, Que faz com que o sistema, Entre em ressonância, Você vai fazer com que a tensão aqui, Seja infinita, E vai explodir o capacitor, O isolante dele vai romper, E ele vai conduzir, Tá? Então, Isso é até um dos motivos, Pelos quais, Esse convenção, Não implaca comercialmente, Para aplicações de pequeno porte, Tá? Por que? Um fabricante, Tem que ofertar ele, Com os capacitores, E os dioros todos, Para ele poder operar, Só que ele não sabe, A importância da máquina, Que você vai ligar a ele, Né? Pois, Quando a gente compra, No inversor de um fabricante qualquer, Respeitadas aí, Né? Fazendo uma boa especificação, E compatibilizando bem, A demanda de corrente da máquina elétrica, Com a demanda, Com a oferta de corrente do inversor, Você compra no inversor, Você está comprando uma fonte de corrente, Tá? Então, Se você respeita bem, Né? Ele opera, Se você compra um, Um inversor de um fabricante, A ou B, Um fabricante A, Né? Você pode comprar um motor, Do fabricante A, Ou um motor do fabricante B, Que é levemente diferente, Tem um mudança levemente diferente, Ou do fabricante C, D, É qualquer fabricante, Que tenha, Né? Em suas especificações, Da capacidade de corrente compatível, Com a do inversor, Ele vai funcionar, Você não tem problema desse tipo, Agora, Se você comprasse o inversor, Com fonte de corrente, Você poderia, Né? Um fabricante A, Um fabricante A entrega um conversor, Com o seu capacitor, Com o fabricante B, Que tem uma importância, Que coincide, Que, Né? Coincide, É, O que, O que, Tem, Né? Esse tipo de problema não vai acontecer, Tá? Então, Ele se manifestou com fonte de corrente, Que são os princípios dele, Tá? E aí, Eu falei no início, Né? Que tinha que ter esse diúdo, E esse capacitor, Esse diúdo e esse capacitor, Né? E agora, Já se faz mais claro, No comentário inicial, Né? Então, Ou seja, Uma vez que a comutação aqui, Terminou, Tá? O que, O que vai acontecer? Né? Esse diúdo aqui, Não deixa o capacitor, Que está com essa polaridade de tensão, Aqui de cima, Acabou a comutação, Então, Agora a corrente inteira está por aqui, Né? A gente termina a comutação, O caminho da, Da, Da corrente, Nesse exemplo nosso, Passa a ser esse aqui, Ó, Um, Um, E volta, Tá? Como vimos, É importante que esse, Que esse capacitor esteja carregado, Para promover a próxima comutação, Tá? E ele vai ficar carregado aqui, Esse diúdo aqui, É que não vai deixar, Que ele se descarregue, Para promover o motor, Ó aqui, Para descarregar esse capacitor, Ele vai ter que, Impor sua corrente, Nesse, Nesse laço, E esse diúdo, Não vai admitir corrente, Nesse sentido, Então, Tem que ter ele, Tá certo? Da mesma forma, Aqui embaixo, Tá? Esse, Diúdo aqui, Na hora que você ligar, Esse, IGBT aqui, No início da próxima comutação, Você vai pegar, Esse terminal negativo, Dele aqui, E aplicar, No anodo, Do outro, Tiristor, E vai desligar ele, Tá certo? Aí você vai desligar ele, Essa tensão, Começa a inverter de polaridade de novo, Aí o processo se repete, Né? Ela inverte, 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 Até o momento, Que ela troca de polaridade, Na hora que ela trocar de polaridade, Esse diúdo dentro de condução, Aí começa a inverter, O sentido da corrente, Da carga de novo, Aí inverte, 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 Até cortar isso aqui, Pum, E aí, Mesma coisa aqui embaixo, Recompeta a comutação, A corrente passa aí, Em sentido oposto da carga, Tá? Tem que ter, Então, Um capacitor, Isso aqui é muito, Muito inteligente, A estrutura, É complicado de entender, Mas é muito inteligente, Ou seja, O capacitor, Ele se carrega ao final de uma comutação, E fica com a polaridade de tensão adequada, Para a próxima, Para desligar o IGBT, Que está conduzindo, Para a próxima comutação, E o diúdo, E os diúdos por dentro, E viram que, Esses capacitores, Se descarregam, Ao final da comutação, Ou seja, Que eles fiquem carregados, Para contribuir com a próxima comutação, Tá bom? Então, Isso é uma pessoa com fonte corrente, Tá? Aqui nós mostramos os dois braços, Né? Ilustrando a comutação entre dois deles, Num trifásico, Tá? Que sempre vai encontrar outro trifásico, Tá? Outro possível, Na mensagem, Outro possível, Na topologia, Que existe, É a topologia matricial, Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, Essa topologia matricial, A gente conecta, A gente conecta, Não tem, Um elemento passível, Com o buffer, Do barramento CC, Tá? Você conecta, Direto, A rede de alimentação, Ao motor, Tá? Então, Nem o capacitor, Do barramento CC, Do barramento CC, De um VSI, Nem o indutor, Do barramento CC, De um CSI, Tá? O que vai acontecer, Tipicamente, É o seguinte, Você vai conectar, A fase A, Do motor, Da máquina, Na fase, A, B e C, Da rede, Tá? Então, A fase A do motor, Ela pode ser conectada, A fase A da rede, Por aqui, Ela pode ser conectada, Também, A fase B da rede, Por aqui, E ela pode ser conectada, A fase C da rede, Por aqui, Tá? Essa conexão, É bidirecional, Em corrente, Tá? Observe que aqui, Por exemplo, Se você quiser conectar, A fase A da máquina, A fase A da rede, Tá? Você pode fazer isso, Se a corrente for positiva, Digamos que a corrente positiva, Seja nesse sentido aqui, A corrente que vai para a fase A do estator, Ela pode circular, Por esse GBT, E esse diúdo, Tá? E, No semicircle negativo, Mas ela está voltando, Ela pode circular, Por esse GBT, E esse diúdo aqui, E esse diúdo aqui, Tá? Você sintetiza, Você sintetiza, Ampli, Senoides aqui, De amplitude, Frequência e defalamento, Angulares controlados, Tá? Com quaisquer, Dos três sinais da rede, Com capacidade bidirecional, De corrente, Em qualquer, Em qualquer, Quaisquer, Das fases, Tá? Então, Essa é uma outra proposta, Também, Também, Dois na B, Dois na C, Dois na C, Seis, Seis, Tá? Tem de outros também, Só que de outros não são caros, Igual, Os GBTs, Aqui, Quantos GBTs você tem? Só pra conectar a fase A no motor, As três fases da rede, Com fluxo bidirecional de corrente, Tem dois, Quatro, Seis, Só pra alimentação da fase A, Mais seis pra alimentação da B, Mais seis pra alimentação da 18, Tá? Então, Você triplica a quantidade, Dos componentes mais caros do compressor, Né? Você, Ah, Tudo bem, Você cortou o custo, Né? Do elemento passivo do barramento, Não tem capacitor de barramento, Né? Você tem nem um doutor aqui, Tá? Você tem esse capacitorzinho aqui, De auxílio à computação, Mas não é, A, O capacitor de buffer gigante, Entre as, De alta capacitância, Caro, Tá? Você cortou aqui, Só que o, O custo do capacitor, Ainda é mais barato, Que o custo das chaves, Do motoras, Tá? Então, Tirar o capacitor, E botar mais chaves, É, Do tipo GBT, É, Faz com que o custo, Total, Ou enche, Tá? Seria mais viável, Se fosse uma aplicação, Com espaço menor, Você teria que comprar, Com espaço menor, Sim, Sim, Já seria uma boa, Uma boa, Um bom uso pra isso, Né? E também, Conota mais segurança operacional, Né? Porque, Um dos componentes, Se pegar os nanomagres, De pessoas, Então, Um dos componentes, Que mais, É, Se, Se demanda troca, São os capacitores, Né? Então, Também, Você elimina, Um componente, Que costuma estragar, Mais rápido, GBTs, Assim, Enchados, Sendo condutores, Por vezes, O fabricante, Tem dificuldade, Prevê vida útil deles, Você opera nas condições nominais, Muito dificilmente estraga, Tá? Então, Falando nessa parte, Segurança operacional, Né? Por vezes, O cara tem que pegar, Mil componentes, Colocar, Rodando em condição nominal, Em paralelo, Um tempão, Pra ver como um falha, Aí, Sei lá, Rodou, Cem dias, Né? Mil componentes, Né? Então, 24 horas, Vezes, Cem dias, 2.400 horas, Tá? Vezes mil componentes, Então, Aí, O cara tira o estimativo, 2,4 milhões de horas, De operação, Ou falha, Entendeu? Como não dá pra esperar, Um componente falhar, Em 2,4 milhões de horas, Agora, Não tem o paralelo, E aí, Fala estimativo, Muito, Muito, Muito robusto, O operando de eleitinho, Você tem, O componente, Como que não? Tá? Essa é a terceira propologia, Né? Aí, No frigir dos olhos, Certo? Nós vamos observar, Que é o seguinte, Que a, A, Dadas as dificuldades, Né? De, De, Comutação, Né? E problema de ressonância paralelo, Do inversor, Tipo fonte e corrente, E dado o custo do inversor matricial, Tá? O mercado, Tipicamente subaminado, Pelos inversores, Tipo fonte de intenção, Tá? A gente vai focar mais neles, Deve saber, Se tem os outros, Se é muito interpretado, E tal, Nós vamos, Um mau enfoque, Nosso, Esse ano, Em pessoa, Tipo fonte de intenção, Que, Tipo fonte de intenção, Tá? Obrigado. O primeiro estágio dela, que a gente comentou, vai ser o identificador, você pode ter um identificador controlado, iguais aos que se tinham algumas estruturas mais antigas, que operavam com a ponte saída aqui, a TIRSTOR, você pode replicar a ponte inversora aqui na entrada, você pode ter ou um identificador controlado na frequência da rede, que é a TIRSTOR, ou um identificador controlado na frequência de PWM, que é o condensor regenerativo. Nós vamos falar dele aqui no módulo também, então aqui se observa o seguinte, se você tentar regenerar potência para a rede, você não vai conseguir, porque não tem como corrente nessa polaridade fluir por nenhum dos de outros que alimenta a fonte da rede. Então você tem tensão positiva, não tem como ter corrente negativa, então não tem como ter potência negativa, e ter o retorno de potência para a rede. Então em frenagens, aqui em uma estrutura dessa, ou você armazena a capacitação aqui no bar, no MCC, e ou consome ela como calor na potência térmica, nas resistências da máquina, ou você tem que colocar o resistor de chopper aqui em paralelo para dissipar isso com o calor também. Uma outra opção que você tem é chegar aqui e colocar IGV-13 em antiparalelo a cada um que é exigioso. E aí sim, você cria uma maneira de ter um subdirecional de corrente em todas as fases. E aí você consegue fazer a regeneração de potência. Basicamente, o que eu estou desenhando aqui é a réplica de uma ponte inversora. A mesma ponte inversora que você tem aqui na saída com o motor, você replica ela aqui e você consegue fazer a regeneração de energia. São duas condições, inclusive. Replicar a ponte e colocar uma abundância aqui. Por quê? Essa abundância vai ajudar a limitar o crescimento da corrente, porque na hora que isso começar a operar, como é um inversor que opera por fonte de tensão, ele vai impor tensões, os potenciais positivos e negativos do bar, no MCC, entre pontos da rede. E aí ele vai operar com uma chave fechada. Então, se você não tem abundância daqui, você coloca tensões de linha em paralelo com as tensões de saída do conversor. Coloca duas fontes de tensão em paralelo, o que vai acontecer com a corrente? Lá em cima. Então, você tem que ter indutâncias para limitar. É mandatório, caso fosse um conversor regenerativo, que a gente tivesse também indutores aqui na conexão entre o inversor e a rede. Então, são as possíveis estruturas de rectificação que a gente tem. A gente vê um extenso material sobre rectificadores. Aqui está só se mostrando sobre a estrutura dele. A gente já falou, conduz um de outro educador comum, um de outro comum. Aqui estão as formas de onda de corrente que a gente tem na rede. Aqui a gente viu isso semana passada, quando você tem um capacitor ali no barra meio do C5, e como se vier com a mudança da rede, como se dá a dinâmica desse sistema. Tá? Bom, um comentário agora mais novo, um debate de rectificadores que está muito bem consolidado. correlata aqui a forma como nós vamos criar tensão alternada a partir de tensão contínua. Isso é algo nobre aqui no contexto de inversores. E é uma pergunta natural, por vezes, a primeira de todas. Se eu tenho tensão contínua, como é que eu tenho tensão alternada a partir disso? Então, para começar a responder a essa pergunta aqui, eu queria apresentar a estrutura do modulador. Então, o controlador vai receber aqui de um controlador de torque qualquer. Aqui eu fiz um desenho de um controlador de torque. Ele recebe aqui do cliente o torque que o cliente quer. E ele regula essa corrente a partir das componentes alfa e beta da transformada de plaque das correntes trifásicas do motor. Nós vamos falar disso aqui também, com mais calma, quando a gente for ver os moduladores Space Vector PWM. Então, por essas componentes de corrente reguladas, ou seja, esses componentes de corrente tem toda a informação da corrente trifásica do motor. Então, se você regula as componentes alfa e beta do vetor espacial da corrente trifásica da máquina, você regula de carona a própria corrente trifásica. Então, você coloca ela no valor que o cliente precisa para que saia no eixo torque que ele quer. Então, é isso que está mostrado aqui. Ou seja, para um determinado nível de torque, quais tem que ser a parte real e a parte imaginária do número complexo com o vetor espacial associado a essas correntes trifásicas. E você, então, pode promover aqui uma estrutura de controle, comparar o que você quer com o que se tem e, daí, tomar uma ação de controle qualquer, pedir um comando de tensão e impor uma tensão trifásica qualquer aos terminais da máquina para que você consiga fazer com que a corrente que circula nela realmente seja do valor que você precisa que se tenha. Bom, esse é o jeito de se montar um controlador de torque nesse contexto, é um jeito comum, não é um único. E aí, sai daqui um comando de tensão trifásica. Como aplicar esse comando de tensão trifásica nos terminais da máquina? Então, aqui que entra o modulador. O modulador vai pegar esse comando de tensão e escolher quais serão os GBTs retilhados nas três fases. Vamos repetir o desenho aqui para a gente fazer uma conexão entre as coisas. 3. Aí você tem um... Para o Inserci aqui. A ponte inversora A e GBTs. 3. A gente tem o fluxo de direcional de corrente e a saída do anulador que está mostrado aqui do lado, são os comandos de gatilho a esses GVTs, então aqui no braço da fase A vem o comando SA e SA barra, na saída da fase B vem o SB e o SB barra, esses dois aqui, e na fase C, no braço associado a fase C do motor, o SC, o SC barra, então o modulador ele toma aqui do controlador quais as tensões que nós gostaríamos que aparecessem nos terminais na parte da máquina, vamos desenhar a máquina aqui para tudo ficar bem contextualizado fase A do motor, fase B a 120 graus, fase C a mais 120 então esses comandos que o controlador nos servia, são os comandos que a gente gostaria que aparecessem instantaneamente aqui na fase A, na fase B e na fase C da máquina, para que se consiga no eixo mecânico o torque que o cliente está querendo mandou para a gente aqui, por exemplo, um pedal de acelerador de perigo e aí, como fazer isso? então tem diversas estratégias, diversas estruturas de moduladores para poder cumprir essa tarefa esses valores inclusive são valores instantâneos, por exemplo, essa máquina SA, esse sinal aqui de tensão da fase A o controlador vai mandar uma coisa assim, vai mandar mexer na amplitude na frequência, vai mandar reduzir a frequência então vai mandar valores instantâneos, diversos deles aqui, para que saia esse valor de tensão da máquina e aí o modulador vai ter que escolher uma forma de se comandar essas chaves para que saia esse valor de tensão essa é a tarefa do nosso sistema aqui e aí, como que isso acontece? então, o primeiro comentário é o seguinte nós não temos aqui uma fonte de potência que revelize um sinal de tensão desse aqui com variação contínua não variação contínua, é do jeito que é montado, tem variação contínua, tá? você não vai ter uma fonte de tensão que aplique na bobina da máquina e o sinal de tensão entende qual que o controlador pede então, isso aqui não é um gerador de sinais, você escolhe o acenoide na frequência qualquer, na amplitude qualquer, baixente, baixa potência e coloca para você lá no jeito que você quiser você observa aqui o seguinte nesse condensor dos dois milímetros que a gente desenhou você tem aqui na saída só duas possíveis tensões tá? então, se eu for marcar um ponto de referência, vou medir tensão no ponto O então, aqui ó, na saída do condensor a única coisa que ele te garante aqui na fase A, que verá o ponto O é que você vai ter uma tensão que vale mais E sobre 2 se você enganchar por cima se você enganchar de cima, você vai pegar esse potencial e aplicar aqui na saída então, você vai estar com a fase A, E sobre 2 volts assim da fase A se você enganchar de baixo, você vai pegar esse potencial e aplicar na saída então, você vai estar menos E sobre 2 volts abaixo, né? do potencial de referência com só dois possíveis índices né? e aí, como então que nós vamos conseguir ter uma alimentação dessa? né? senoidal, igual o controlador que pede se o conversor só dá conta de fazer isso aqui tá? e aqui, não é uma questão assim, ah não, mas aí eu posso alterar os transistores na sua região linear igual a gente faz com o amplificador de áudio e tal não tem como aqui tá? porque na região linear a tensão nos terminais do transistor é alta né? você imagina você precisar aqui de ficar regulando ou modulando, né? a tensão nesse dispositivo, tá? e operar com ele em 40 volts entre o coletor e o emissor circulando 300 amperes dele, 1000 amperes tá? não tem como de se empolcar o calor vai ter tensão na chave e passa por dentro então tem potência absorvida pela chave a chave não emite luz não está produzindo movimento em nada não faz nada a potência aqui não faz nada a potência ali não está convertendo em nenhum outro formato né? então ela vai ter convertido em calor então é impossível operar isso aqui na região linear ele vai operar na região de saturação como chave a tensão é baixa tá? e operando como chave vai se observar na saída do emissor esse perfil de tensão aqui né? e aí resolve o que a gente tem a dizer sobre ele então para poder né? entender né? como que a gente vai produzir tensão alternativa né? que a gente vai produzir tensão alternativa a partir da 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 tensão alternativa a gente quer nós temos que atender o controlador senão não tem controle de torque não há sentido disso resistir então a primeira proposta que nós vamos ter é um controlador chamado controlador que é 6 steps tá? então esse controlador que tem um desenho emissor nessa necessidade eu vou apagar esse desenho aqui não precisa ver ele qual a melhor qual a melhor qual a melhor solução que a gente tem para oferecer nesse cenário tá? ou seja, eu vou servir de tensões alternadas aqui na bobina da máquina e não tem jeito o conversor não disponibiliza isso né? então a o que a gente pode como a gente pode contornar isso tá? a gente pode observar o seguinte é com dois níveis de tensão por exemplo aqui eu estou com a tensão em um ponto A e um ponto O né? mediante o comando SA o comando aqui da primeira chave do braço da fase A no conversor tá? então enquanto eu estou comandando aqui essa chave né? eu estou com a tensão positiva depois eu comando a chave de baixo com a tensão negativa né? e assim vai de cima do motivo de baixo negativo estou sintetizando uma onda quadrada na saída tá certo? e aí né? pro bom leitor tá o pingo a letra a frase tá o livro inteiro aqui ó o que que acontece? né? eu posso incutir na componente fundamental dessa onda quadrada o sinal de tensão que o controlador quer o controlador vai pedir um sinal de tensão vai ser uma senoide qualquer né? é é sem conteúdo anônimo só aquela senoide né? o controlador te pedia só alimenta essa máquina com um sinal de tensão que tem uma determinada frequência uma determinada amplitude um determinado defasamento angular pode pedir isso aqui por exemplo isso aqui é o que o controlador gostaria que aparecesse lá tá certo? então já que eu não tenho como impor esse sinal de tensão sem distorção armônica nenhuma na saída eu vou impor uma onda quadrada cuja componente fundamental seja ela né? e esse sinal aqui em pessoa quadrada geralmente é o primeiro que nos é apresentado nos cursos de equações diferenciais né? ou modelagem pra nos ensinar sobre transformada de Fourier né? a gente até viu esse sinal aqui como um sinal presente em retificadores não controlados tá? então nos modos de retificadores a gente viu e que que se tem de conteúdo da harmônica nesse sinal? harmônicos ímpares né? conduitude decrescendo em proporção inversa à frequência do harmônico né? então o sinal desse quadrado né? ele vai ter aqui ó na frequência tá? vamos colocar aqui a tensão entre a fase A e a fase O que é a tensão de saída do conversor então ele vai ter um primeiro harmônico tá? cuja amplitude também já é maceteada essa aqui até pra quem mexe com o múltiplo eleitor de potência vale até a pena em deporado tá? amplitude do primeiro harmônico vale 4 sobre π vezes a amplitude da onda quadrada que é E sobre 12 tá? aí você vai ter terceiro harmônico que a amplitude vai ser um terço da amplitude da fundamental quinto harmônico que a amplitude é um quinto da fundamental sétimo e assim por diante o sétimo também não sétimo e assim por diante beleza? então esse vai ser o conteúdo harmônico daquele sinal então se a gente conseguisse pelo menos colocar a componente fundamental igual aquela que o controlador pede eu já tenho uma alimentação pelo menos uma forma de fazer parte do trabalho entregar parte do que o controlador tá precisando ali na saída tá bom? e pra isso então o que vai ter que acontecer, né? é... a gente pode aqui ó a gente pode aqui averiguar a frequência do sinal que o controlador tá nos pedindo que é essa senoide aqui e com ela a gente já sabe a frequência de comando das chaves então durante metade do ciclo da fundamental eu comando a chave de cima durante metade ou outra metade do ciclo quando eu tenho sinal negativo eu comando a chave de baixo tá? então já sei a frequência a amplitude da fundamental o controlador vai ultimandar também e essa amplitude conforme eu desenhei aqui ó vamos ver o máximo tá? essa amplitude tá aqui ó vale o 4 sobre π vezes o 5 vezes aqui o sinal é... de tensão do barramento CC sobre 2 então se a gente regular aqui a tensão que sai do barramento CC a gente regula a tensão sobre os capacitores pra fazer isso que a gente usa então o retificador a tensão sobre tá? então algumas estruturas antigas né promoviam o controle de frequência da senoide de alimentação pela frequência de chaveamento é... dos... 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 do inversor então o controle da frequência da senoide o senoide totalmente definido por amplitude frequência e defasamento angular tá? o defasamento angular vai ser controlado pelo momento que você começa a ligar isso aqui a frequência vai ser definida né? pela taxa aqui pelo tempo de duração de condução de cada uma das chaves e a amplitude vai ser definida pelo que você impõe o barramento CC que é o riundo da... do comando na saída do liquidificador então fica um bloco o bloco inversor responsável aqui pela frequência do sinal alternal de saída e o bloco... é... retificador controlado de entrada responsável pela amplitude porque ele de cara vai controlar a amplitude do barramento CC que por sua vez vai controlar a própria amplitude da fundamental tá? então essa... essa estrutura aqui né? ela vai promover esse tipo de sinal nas três fases o que acontece na fase A aqui um terço de ciclo 120 graus depois acontece na B e mais um terço de ciclo acontece na fase C tá? então você vai ter esses três sinais quadrados aqui aplicados nas três fases desse... desse conjunto tá? é... é... bom... uma coisa que... que... deve estar incomodando os senhores e senhoras, né? é o seguinte aqui ó... eu... preciso... controlar... atenção na bobina da máquina se eu quero controle do torque no eixo dela eu tenho que controlar a tensão na bobina tá? e o que uma pessoa garante é a tensão... não é a tensão entre esses dois pontos ele tá garantindo a tensão aqui ó... V... A... O... essa tensão aqui ó... é a tensão entre esses dois pontos é o que ele garante ó... é o que tá... né... nos terminais dele e eu gostaria na verdade de regular a tensão entre V... A... V... I... concorda que a própria tensão na bobina da fase A desfator tá? e aí? o que que dá pra gente fazer? o que que... existe uma correlação, né... a gente vê o sinal de saída garantido pelo compressor e o sinal que aparece na bobina? ou... né... é... explorando mais essa pergunta, né... será que esse sinal fundamental... né... esse primeiro harmônico dessa onda quadrada que tá na saída do compressor aparece aqui na bobina da máquina? se aparecer, a gente garante, né... que é a... se exige uma tensão com um componente fundamental aqui... na saída do... do... do compressor realmente vai aparecer na máquina e aí a gente atende ao controlador nós vamos ter a nossa... nossa regulação de porto perfeita tá bom? então eu queria... é explorar isso com... com vocês tá? então... pra... pra... pra fazer essa análise, pessoal... vamos observar aqui... o seguinte, ó... é... eu quero relacionar... a tensão na máquina... né... os VAS iguals ao VARino... ó... né... terminando a máquina aqui... tá terminando... tá terminando... tá conectado aqui... essa área do condensor... então eu quero... ah... relacionar... essa tensão aqui da máquina... eu vou apagar aqui uma... só pra deixar o desenho menos carregado... então eu quero relacionar essa tensão que tá na bobina... que é essa aqui... que é a que eu preciso regular... com a tensão que eu consigo garantir... tá? é... existe algum circuito que relaciona essas tensões? existe... tá? esse circuito ele contempla... que pontos... né... do nosso... do nosso... circuito todo aqui ó... você tem a tensão entre o ponto A e o ponto O... você tem a tensão entre o ponto A e o ponto E... e você tem a tensão... aqui ó... entre... o ponto E e o ponto O... concorda? então... o que a gente observa... né... se for percorrer esse laço aqui ó... VNO... mais VAN... vai dar... VAO... tá? bom... a mesma coisa... acontece aqui... com a fase B... na fase B... na fase B... você tem... né... você gostaria de garantir uma senoide de alimentação... que é na fase B... você gostaria de... regular esse sinal aqui... V... BN... tá? você tem... é... como impor... o V... B... O... tá? é... e a relação entre o que você quer regular e o que você consegue atuar... né... se completa... por esse mesmo nível de tensão aqui... meio... esse mesmo... os dois pontos... tá? na fase C... a mesma coisa... tá? então... tá... a bobina da fase C... e o circuito da fase C aqui... né... nós gostaríamos... de regular a tensão na bobina da máquina... pra ter controle de torque... então... a gente tem... a tensão... V... C... tá? o que o conversor garante na sua atuação... é a tensão entre o ponto C e o ponto O... você garante... V... C... O... tá? e a relação entre o que você consegue fazer e o que você precisa regular... né... se completa aqui... o circuito que se fecha... com esse... esses outros dois pontos... são... o mesmo sinal... VNO... dos outros dois circuitos... da todas as duas partes... tá... beleza... bom... é... o que que você... ah... sabe... desses sinais todos... né... estão defasados aqui... ó... os sinais de atuação... da saída do condensor... VAO... VNO... e CO... são todos esses quadrados... defasados a 120 graus... então... eles têm um iso... quanto em outro armão... só que as senoides... respectivas... estão atrasadas a 120 graus... com relação a fundamental... tá... então... quer dizer o seguinte... ó... você tem... o primeiro armônio... o terceiro 27... com todos esses... esses sinais aqui... tá... o VAO... aqui ó... você tem... um V de primeiro armônio... você tem... um V de quinto... um V1... da fase A... um V3... da fase A... um V5... da fase A... você tem... todos esses componentes... que ele traz aqui ó... na fase A... tá... na fase... V... você tem... a mesma coisa... um V1... da fase B... um V3... da fase B... um V5... da fase B... e assim por diante... tá... na fase C... a mesma coisa... um V1... da fase C... primeiro armônio... da fase C... terceiro armônio... da C... quinto armônio... da C... e assim por diante... tá... então... aqui... eu... eu tenho né... o comportamento... do conversor... como uma fonte de tensão... ele tá alimentando aqui ó... uma carga... que é constituída... por essa estrutura aqui ó... né... todo o circuito elétrico... que vai entre o ponto neutro... e o ponto O... mais... o circuito elétrico... da bobina... da fase A... na máquina... então... essas tensões aqui... da minha fonte de alimentação... vão ter que aparecer nesse caminho... tem que aparecer... concorda? bom... e aí... tem um detalhe interessante... que é o seguinte... o que que é comum... entre os três circuitos... que nós estamos analisando... um circuito trifásico... né... o que que é comum entre os três circuitos... a tensão entre o ponto neutro e o ponto O... concorda? tá comum nos três... tá... então... eu vou procurar... entre as três... tensões de alimentação... que o inversor impõe... qual dessas harmônicas aqui... é comum aos três... e já vou alocar ela aqui... a tensão entre o ponto neutro e o ponto O... tá certo? e... né... se você for olhar... a descrição... a definição... de um sinal harmônico desse... você vai observar o seguinte... uma componente harmônica... qualquer... você... tá... começar aqui na fase A... fazer um pouco... então... a componente harmônica na fase A... ela vai ter uma amplitude... vai colocar um V máximo... independente do harmônico... cosseno... de 2... cosseno da ordem do harmônico... né... vezes 2π... vezes a frequência fundamental... vezes o tempo... tá... na fase B... vai ter a mesma coisa... só que a fase B... ela é defasada de 120º... ou um terço do ciclo da fundamental... então... pra harmônico de frequência mais alta... esse defasamento também é maior... 120º da fundamental... corresponde a 360º do terceiro harmônico... seria 3 vezes mais rápido... ou... é... 600º do quinto harmônico... então... esse é H... vezes 120... tá... e uma componente harmônica qualquer... na fase 5... vai ser onde é o máximo harmônico... cosseno... de H... vezes 12... e... vezes a frequência... fundamental... vezes T... vai ser a definição... das componentes harmônicas... aqui... em cada uma das fases... tá... é... se você observar o terceiro harmônico... e os harmônicos do terceiro harmônico... nono... décimo segundo... não pode... porque só tem harmônico ímpar... décimo quinto... que é o quinto harmônico do terceiro harmônico... tá... ou seja... harmônicos... aqui... sequência zero... tá... eles são... idênticos... tá... se você colocar 3 aqui... ó... o H aqui é a ordem do harmônico... né... se você coloca 3... né... você vai ter 3 vezes 2PFT... 3 vezes 2PFT... menos 360... não... né... e 3 vezes 2PFT... menos 720... então... os terceiros harmônicos... são... idênticos entre si... então... o VA... terceiro harmônico... do circuito da fase A... ele é... instantaneamente... vou colocar aqui... instantâneo... idêntico... ao terceiro harmônico... da fase B... que é... idêntico... ao terceiro harmônico... da fase C... tá... não estou falando de mesma amplitude... mesma frequência... só não... mesmo defasamento... também... idêntico... no tempo... os três... são... idênticos... e o que que tem... idêntico... entre os circuitos... das três fases... o potencial... entre o ponto neutro e o ponto O... então... dessa fonte de alimentação... aqui... por exemplo... no circuito da fase A... que impõe todos esses harmônicos... né... nós vamos ter que achar esses harmônicos... aqui... entre o ponto neutro e o ponto O... ou na bobina da máquina... ou dividido entre elas... certo... então... nós vamos observar o seguinte... que o terceiro harmônico... vai ter que estar... aqui... entre o ponto neutro e o ponto O... porque ele é o único idêntico... entre as três fases... e as outras duas fases... também compartilham... o sinal entre o ponto neutro e o ponto O... então... o terceiro harmônico... da saída... vai ter que estar aqui... né... o nono também... o décimo químico... também... três... ou seja... o harmônico... o terceiro harmônico... tá... nós vamos ter... aqui... o terceiro... o nono... o décimo químico... e assim por diante... beleza... então... é... uma componente harmônica... desse sinal de saída... nós achamos... no circuito... tá... vai estar entre o ponto neutro e o ponto O... e as demais... né... primeira, quinta e a sétima... pode estar aqui... não... porque... esse... esse... elemento de circuito... é comum as três fases... então... ele só pode ter... tensões idênticas... nas três fases... o primeiro harmônico... não é idêntico entre a fase A, B e C... são defasados 120 graus no tempo... o quinto harmônico... também... não são idênticos... tá... são defasados 120 graus no fundamental... ou 600 graus... com relação... a própria referência... que está ruim... então... eles não podem aparecer aqui... nesse... nesse... ramo do circuito... que está entre o ponto neutro e o ponto O... aonde que eles têm que aparecer? na bobina da máquina... que é o outro elemento... circuito de sombra... tá... então... você vai observar aqui... ó... por exemplo... no circuito da fase A... tá... que... uma vez que o terceiro harmônico... aqui... do sinal de saída... está imposto... aqui... no... no... entre o ponto neutro e o ponto O... a bobina da máquina... vai ter que ter o termo mais de pontos... da fonte de alimentação... não tem jeito... se eu fizer um laço... lei de Kischoff... né... primeira lei de Kischoff... lei de Kischoff... os laços... a tensão da fonte... vai ter que ser igual... a soma das tensões... dos elementos... tá certo? então... aqui ó... a tensão... do ponto A... do ponto neutro... vai ter que ter... o primeiro... o quinto... o sétimo... o nono... não... que vai estar aqui... o décimo primeiro... e assim... entendeu? e isso já responde... uma pergunta bacana... que a gente precisava responder... que era o seguinte... ó... eu precisava ter o primeiro harmônico... presente... na bobina da máquina... chegou... vai dar... vai dar pra fazer... mesmo embora... o nosso atuador... só garanta atenção... aqui na saída dele... que não são os mesmos pontos... que a máquina contém... aqui... nas suas bobinas... né... é... a gente consegue... né... por essa análise... que a gente está mostrando... impor... a tensão... que o controlador pede... na bobina da máquina... que é o que a gente precisa... para ter controle de torque... mesmo? nas três fases... tanto na A... na B... vamos lá... ok? vamos lá... aqui... de relevância... né... uma vez que a gente conseguir... caracterizar os componentes... harmônicas... aqui na... na bobina da máquina... tá... é... qual que é a forma de onda dela? né... que a gente tem a forma de onda... mas saindo do condensor... que é a onda quadrada... na bobina da máquina... nós não temos ainda... tá... então vamos fazer essa análise... aqui... e mostrar essa forma de onda... aqui... ok? é... essa forma de onda... até partiza... essa estratégia de modulação... como falei agora... apontar... há pouco... né... a forma... como nós escolhemos... aqui ó... ligar... e desligar... essas chaves... para imputir na saída... o sinal de tensão... do controlador... quer... é algo feito... pelo modulador... é... todo esse processo... que a gente explicou... aqui a gente fez uma análise... ampla... agora o modulador... não sei... ele faz um assunto simples... ele pega... aqui o sinal do controlador quer... enquanto ele é positivo... ele liga a chave de 5... enquanto o sinal do controlador quer... é negativo... ele liga de baixo... né... ele pega a amplitude... da tensão... que o modulador quer... e... regula... aqui... a saída do redificador... para que ele consiga... essa amplitude de tensão... então... é isso que o modulador... está fazendo... tem o modulador... para cá... né... e o sistema de latinamento... e o nome desse modulador... que opera... desse jeito... é chamado... de 6 steps... tá... vou mostrar... porque agora... na verdade... o sinal de tensão... aplicado ali... nas bobinas da máquina... parece uma escadinha... com 6 degraus... por isso que deram esse nome... tá... vamos fazer essa análise... para poder... ver o porquê... tá... 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 Obrigado. 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 Atenção na bobina da fase A, que vai estar entre o ponto A e o ponto neutro, que é a própria bobina da fase A. Vai ser igual a tensão de saída, que o inversor alimenta, VAO menos VNO. Então, aqui a gente alimenta o circuito que tem VNO e VAN. Então, se eu pego da tensão de alimentação desse circuito e subtraio uma das cargas, sobra a tensão da outra. A tensão VNO, a gente viu, é a tensão comum aqui para os três circuitos. Então, você pode obter o valor dela somando VAO com VBO com VCO e dividindo por três. Por quê? Olha só. VAO, que é a tensão da saída do professor, tem esses arrumos aqui. Primeiro, terceiro, quinto, etc. O VCO é a mesma coisa. Primeiro, terceiro, quinto, etc. Se você soma isso tudo, os três sinais de tensão aqui, e divide por três, o que vai acontecer? Os primeiros harmônicos nas três fases, mesma amplitude, mesma frequência, 120 graus defasados uns dos outros. Se você soma três senoides nessas condições com defasamento de 120 graus, dá zero. Então, os primeiros harmônicos se somando, eles se cancelariam aqui. O quinto harmônico também cancelaria, na fase A, B e C. O sétimo também. Agora, os terceiros harmônicos são empêndicos entre si. Então, se você soma aqui os terceiros harmônicos nas fases A, B e C, com os nonos harmônicos nas fases A, B e C, com os décimos quintos harmônicos nas fases A, B e C, você tem a reprodução do sinal entre um ponto neutro e um ponto O. Só que triplicado. Por exemplo, o terceiro harmônico que aparece aqui, entre um ponto neutro e um ponto O, é o mesmo para a fase A, B e C. E aqui você está somando ele três vezes. Então, vai ser três vezes o terceiro harmônico presente nesse sinal aqui. Então, se você dividir por três, você tem uma única vez uma única. Certo? Logo, a gente é capaz de sintetizar, de desenhar aqui o sinal entre um ponto neutro e um ponto O por três sinais que a gente conhece aqui nesse modulador. VAO mais VBO mais VNO, dividido por três. VAO, VBO e VCO estão aqui. VAO, VBO e VCO. Então, vamos somar os em cada um dos intervalos de tempo. Num ciclo você vai ter seis intervalos diferentes. Vamos dividir por três para ter o sinal entre um ponto neutro e um ponto O. Depois, é só pegar o sinal VAO. A gente também conhece e subtrair o VNO para ter o VAS. A gente caracteriza dessa maneira a tensão pouco combina na mão. Então, aqui, vou estender. Eu estava até copiando esse desenho aqui para poder fazer uma extensão desse gráfico para aproveitar. Tá? Vou marcar aqui o sinal de tensão entre um ponto neutro e um ponto O. Então, nesse primeiro intervalo aqui, ó. VAO vale E sobre 2. VBO vale menos E sobre 2. Então, um mais o outro dá zero. Mais esse O, que é E sobre 2. Então, o resultado vai dar mais E sobre 2. Dividido por três vai dar E sobre 6. Tá? Segundo intervalo aqui, ó. Você tem mais E sobre 2, menos E sobre 2 dá zero de novo. Menos E sobre 2 dá um resultado de menos E sobre 2. Dividido por 3, menos E sobre 6. Tá? Terceiro intervalo, mais E sobre 2, mais E sobre 2, um E. Um E menos E sobre 2 vai dar mais E sobre 2. Dividido por 3, mais E sobre 6. Então, depois aqui, ó. A gente tem menos E sobre 2 na fase A, mais E sobre 2 na fase B. Zero. Menos E sobre 2, menos E sobre 2 no total. Sobre 3, menos E sobre 6. Aqui, sai um sinal quadrado na frequência do terceiro harmônico. Então, é o terceiro harmônico e os terceiros harmônicos. E os harmônicos ímpares do terceiro harmônico. Os harmônicos do terceiro harmônico ímpares. Nome, décimo, quinta e zero. Então, menos E sobre 6. Depois você tem menos E sobre 2, mais E sobre 2 dá zero. Mais E sobre 2, mais E sobre 2 no resultado. Sobre 3, E sobre 6. E por último, menos E sobre 2 na fase A, menos E sobre 2 na fase B. Então, dá menos E. Mais E sobre 2, menos E sobre 2. Sobre 3, menos E sobre 6. Aí começa a repetir o início. E 5. Então, esse é o sinal presente aqui entre o ponto neutro e o ponto O. Conforme comentamos, está coerente. Toda análise tem coerência. O modelo está correto. É um sinal quadrado também. E a frequência fundamental dele é o terceiro harmônico. Então, você vai ter o terceiro harmônico e os múltiplos ímpares do terceiro harmônico. O terceiro harmônico do terceiro harmônico é o 1 harmônico do nosso. O quinto harmônico do terceiro harmônico vai ser o décimo quinto. E assim, entende? O século vai ser o décimo primeiro. E assim, não vai. Então, esse é o sinal entre o ponto neutro e o ponto O. E para fechar análise, a gente vai caracterizar aqui a tensão na bobina da máquina. Por essa expressão. Vou subtrair. Agora nós conhecemos o sinal de saída do conversor e o sinal entre o ponto neutro e o ponto O. É só subtrair o fluentes. No caso aqui, por exemplo, subtrair o VAO do VNO para a gente ter o VAN, que é a tensão na bobina da máquina. Beleza? Vamos fazer aqui. Muito bom. E aí 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 E aí